Gritem! Nós queremos ser louvados! Eu tomo uma pira de ser louvado hoje! E aí, gente, tô tipo Deus, tô na pira de ser louvado! Que alegria! Tu tá o quê? Numa pira de ser louvado! Tá bom? Coisa tua! E aí, como é que vocês estão? Tem um cachorro aqui, vocês viram que tem um cachorro? A gente pede uma coisa só, não denuncia a Panvisa, só isso! E não leva ele! É, também, também! Ele sempre volta! Tem uma galera aqui que nunca veio, eu acho, na fogueira! Quem nunca veio na fogueira, levanta a mão! Olha aí, metade da casa nunca colou! Pera aí, quem já veio, levanta a mão! Olha lá, tem uma galera que já veio aí! Um quarto, talvez? Um quinto? Vocês gostaram? Hã? Foi bom? Bicho, teve um... É, meu cu! É! Ou tu não fala nem que... Não fala que veio, então! Fica de boa! Vai, ou afirma, ou não volta! É, se não for pra falar coisa boa, melhor ficar quieto! Mas, obrigado! É! Isso é, tipo, um dois e meio, né, no TripAdvisor! É! Foi melhor do que ficar na chuva! É, tipo a pessoa escravice no review! Tava chovendo, eu entrei, hã! Fiquei lá uma hora e meia! Às vezes eu acho que acontece isso, sabia? Às vezes eu acho que tem gente na plateia que só entrou porque tava chovendo! E o cara não tá nem aí pro show, assim! E pelo letreiro, parece muito que é um puteiro lá embaixo! Parece! Eu sempre falo isso pro Uber! Ele fala, ah, onde? Eu falo ali no puteiro! É! Aí ele fala, é puteiro mesmo? Ele só o nome, hein, cara? Minhoca! Clube do Minhoca! Tu acha que tem o quê? Ei, mano! Minhoca entrando, irmão! Minhoca saindo! Que legal! Todo cara do Uber acha que você é um taradão que vai direto no puteiro! Isso, isso! Aí às vezes você chega, tá cheio de rito na frente, rindo! Eu falo assim, ei, tudo da putaria! Será que são essas pessoas? Vocês! A sua nota do Uber deve ser boa, porque os comentários devem ser tipo assim, é ótimo levá-lo para copular todas as quartas! Eu vou muito de boa, sempre de boa, assim, um cara tranquilo! E volta relaxado! Volto feliz! Tudo bem, que às vezes a gente transa aqui antes do show mesmo, mas... Não era pra falar, não! Tu já transou nesse prédio, Patrick, mas... Nesse prédio, não! Patrick, mas... Nesse CEP já! Nesse CEP, é porque tu também é... É... Ele tem um banheiro aqui que ele vai direto... Quantos CEP você já transou? Quantos CEP eu já transei? Bicho, alguns! Porque eu... Não é que eu seja um... Um... Transante... Um cacheiro viajante do sexo, não é isso? Mas, é, o seu pau não é nenhum CDX10, mas já esteve em bastante lugares aí, né? Já, já, mas eu gosto muito da... Eu gosto muito da... Da transa caseira! É, já parou pra pensar que a puta é uma das mulheres que mais transa E é sempre no mesmo CEP, praticamente? Depende da puta! É, tem umas que vão na casa, né? Que vai, que vai! Tem puta translado, então... É... É Uber de puta, né? Verdade! Tem, tem vários... Então, a gente ia explicar o show pra eles! Isso, isso! Mas, é, tinha um... Eu conheci um cara, quando eu morava fora, que ele... Ele dizia que queria jogar o ó! Que ele queria transar com uma mulher de cada país! É um pensamento, assim, de um gênio, né? É, mas eu falei, parecia que ia criticar o cara! Não, ele... É, pra frente! É, mas é muito difícil! É muito difícil, porque as pessoas jogam o ó! E acham que tem 22 países, mas quando você vai olhar, tem 200, tá ligado? É, mano! Aí você vai ter que achar uma mulher pra comer alguém do Sri Lanka? É difícil! Não acha no Tinder alguém do Sri Lanka pra você comer! Como é que você vai achar alguém do Sri Lanka, tá ligado? Nem procura! Sabe, tá um almoço na carta, alguém do Sri Lanka pra quê? Pra me dar? É difícil, chato, tá ligado? É, comer alguém de Komodo! É, Burkina Faso, tá ligado? E aí só tem duas minas, você não gosta de nenhuma, mas não, criei uma regra idiota pra mim e vou ter que comer. Exato, agora uma mina que quiser dar pra dar outros caras, ela também vai ter que dar um corre, porque é difícil. Também. Também, porque tem um cara do Burkina fácil. Mas eu acho que se essa mulher deixar claro que ela até quer transar com uma pessoa de cada país do mundo, pelo menos uma pessoa de cada país vai querer ir até ela. Mas como é que ela vai chegar nessas pessoas, tá ligado? Porque tem a divulgação... Tinder? Que raio da porra é isso? Quanto quilômetro distância? O cara vai botar Via Láctea. Foda-se. Eu quero pegar todo mundo. Saiu, foda-se. Não quero perder nenhuma possibilidade. Foda-se. O cara manda mensagem pro espaço. Foda-se. O alienígena é recebendo um match lá em cima. Pensou? Vem uma nave espacial aí falando, eles vão matar? Não, eles querem transar com a mina do Sri Lanka. É. Que eles querem completar que tem um cara lá que teve uma ideia de comer uma pessoa de cada planeta. É. É um alienígena que já pensa mais... Enfim, a gente já meio que tá fazendo show assim, né? Mas na real é isso aqui que acontece hoje. Nós não temos a menor ideia dos assuntos que a gente vai falar hoje. Nunca, nunca. Os assuntos foram sugeridos todos por vocês lá embaixo, né? E tal, e aí foram inscritos aqui. E... É bem simples. Se for ruim o show, é porque o que tinha aqui tava ruim. Porque a gente é muito bom. Quando a gente escolhe o que vai falar. É uma ótima postura, Patrick. É. Eu só abro a boca aqui em cima, muito pensadinho. Hoje eu vim aqui, mano, e tô pulando com o paraquedas, que foi tipo... O pessoal da Pai que dobrou. Então você não sabe se ele tá do caralho. Gente, vocês vão precisar ajudar a gente nesse show. Porque o pessoal da Pai tá sofrendo com isso. O pessoal da Pai é a gente. Ah, seguindo. Aqui, a galera aqui. Aí tá. O show... Um bom exemplo, talvez. O show do... O show do... Normalmente o cara tem um texto lá. Ele já tá ensaiado, já fez várias vezes. Então, tipo, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. A gente já espera uma reação. Aqui hoje é completamente diferente. Vocês vão ver o processo criativo do nada. Vai virar uma palavra ali. A gente vai começar a advagar, abrir o fluxo consciente, falar o que tá vindo na cabeça. E, às vezes, não dá tempo de pensar direito. Então, a gente precisa que vocês abram o coração com a gente aqui. Tipo, vai junto. É isso. Deu qualquer coisa, ri pra caralho. Comemora igual um gol as piadas, entendeu? A gente precisa de vocês. Semana retrasada teve viola. Nunca vi viola na piada. Os malucos... E aí, a ola vai subir. Fum. E a gente falou caralho, mano. A galera empolgada pra caralho. A galera empolgada... A gente quer isso. Por causa de uma piada sobre transporte público. Ter viola. A gente acha que vai rolar bandeirão hoje. Então, tamo otimista. Tamo otimista. A gente quer ver loucura. Bandeirão na fogueira, todo mundo. Então, a gente precisa de vocês, nesse quesito, de tipo, de se entregar muito. De querer rir, de fazer acontecer. E quanto mais vocês vão rindo, mais o cara vai tentando aqui. Mais vai ficando legal a noite. E outra coisa é o seguinte. A gente precisa da ajuda de vocês. Porque, às vezes, o cara aqui em cima vai perguntar alguma coisa pra vocês. E a gente precisa que vocês respondam, cara. Se envolvam, cara. Perguntar o que é que você faz aqui. O que é que você faz? A pessoa fala trabalho. Trabalho me oculta. Tem que trabalhar com alguma coisa. Trabalha, tem gente que não trabalha. Trabalha, trabalha. Mas trabalha com o quê? Por que você trabalha, moça? Você trabalha com vistos? Com vistos? Por que que negaram o visto do Murilo Ghan? Você trabalha com visto? É, eu fiquei sabendo que negaram o visto. Para ver se a pessoa pode ir para outro lugar, é isso? Que chato isso. Você avalia se a pessoa merece ou não entrar no lugar. Mas é visto para o Canadá? Estou com raça, menino. Mas o Canadá, ele quer escolher ainda quem vai para lá? Mano, só tem gelo e urso. Quem quiser, vem. É, gelo, urso. Tipo, como você... Vamos, gente, para a minha festa. Nós somos o Canadá aqui que vai ter gelo e urso. Duas ótimas maneiras de morrer. Por que que não tem que ter visto? Vocês têm que falar para o pessoal. Tem um lugar que... Eu acho que o lugar você acha muito. Pula os Estados Unidos e aqui pode. Eu acho meio que tipo... Imagina, tu vai fazer... Tu tem um lugar, a galera quer fazer uma entrevista com uma pessoa para o seu papel de ir ou não. Sim. E você não está com o tempo. Você não é bom o suficiente para o meu país. Murilo Ghan foi negado. Foi então. Você conhece a menina do visto dos Estados Unidos? Não, ele foi para os Estados Unidos. Vocês têm um grupo de visto de todos os países? Pergunta lá por que que negaram o visto do Murilo Ghan. Depois aprovaram, anos depois que ele ficou rico. Mas quando ele não era tão rico, as pessoas acharam... Ah, esse menino está com cara de que vai para lá e vai abrir uma empresa. E criar dinheiro e fazer acontecer. E a gente não quer isso porque a gente quer que sejam americanos. É isso a ideia do visto, né? É. Mas eu nunca entendi por que que negaram o do Murilo Ghan e autorizaram o meu. Falaram, mano, por que que eu tenho a mais com o Murilo Ghan? Ah, você tem o Chervet, né? Tem o Fogue. Tu nega muito o visto? Qual é o motivo que tu mais nega o visto? Tu olha para o cara e fala, uh, esse bicho aí vai ficar lá. É isso? É o feeling? Tu olha para o cara e fala, esse cara tem cara de que... Que não é o boomerangue. Ele só... É o rapaz do adeus esse. É esse o feeling que tu tem que ter? Então quando tu olha para qualquer pessoa, tu sente no olhar dela se ela vai e não volta? É isso? Não, é... Você acha, se eu fosse lá, você acha que eu sou um cara que vai e volto? Ou sou um cara que vai? Ah, não. Lógico que eu vou voltar, eu tenho uma carreira que eu vou ficar lá, o quê? No gelo? Tá vendo? Vocês estão super valorizando essa porra desse país aí, meu. Eu já assisti Light to Me, eu estou ligado em vocês. Não me respeita, eu já joguei pôquer, eu estou ligado. Essa perna cruzada aí, eu estou ligado que tu só iria também, eu te conheço. Vocês olham o Instagram das pessoas? Não. Não? Não chega nesse nível? O cara falou não, mas eu senti que ela olhava. Não, teve... Meu, teve uma amiga minha que foi... Ela queria se picar para lá mesmo, né? Para a Califórnia, queria ficar lá. De vez, de vez. Então ela comprou a passagem e ela falou que ia estudar e ia só fazer um curso. Aí ela falou, mas você não tem porque... Você não vai morar aqui não, né? Você não está com a intenção de ficar no país legal. Ela falou, não, imagina. Eu só vou fazer o curso e vou voltar. Aí a mulher virou a tela dela assim, ó. Eu estava com o Facebook da mina aberta e falou, E essa festinha de despedida que a senhora deu anteontem? Vai fazer, mas é porque... Eu juro por Deus, mano. Eu nunca vi o Big Brother, não. O povo só grita com uma semana de saudade. No Brasil, a gente é assim. Ou então, às vezes, foi uma festa de despedida. Era o que eu ia falar na hora, assim. Se joga para mim, eu jogo para ele. Eu daria outra desculpa, gordinho. Porque isso é inglês, né? Na hora eu ia desenrolar. Não é, desenrola. Isso é Big Brother. Big Brother Party. Exato. As pessoas não entendem, gordinho. Ou então eu falaria que eles prepararam uma festa de despedida surpresa para mim. Que eles querem que eu vá embora. É uma boa também. Vamos fazer festa de despedida surpresa para as pessoas? A pessoa chega em casa e diz, tipo, até logo. Já vai no voo, não vai aqui. Olha a passagem aqui. Mas não tem visto, não. Tem uma vinha que ouvir. A gente conhece aqui ela. Ela já chega com carinho para quem vai para o Canadá. Então, essa é a parte ruim. Você vai para o Canadá. Ah, já dá um casaco e foda-se. Vamos chamar... Toma essa brusa da North Face e se vira. Vamos chamar o primeiro ser humano? É, então. Bom, vocês entenderam como funciona o show, né? E outra coisa que a gente pede para vocês, o papel que a gente comprou hoje é um pouco mais fino. Então, se você se esforçar um pouco, você consegue ler o que está escrito atrás. Não seja trouxa. É, para que se esforçar? Para que você quer ser o Super Mórmen? É, é. Deixa eu... Porque senão vocês já vão saber o tema e aí vocês já vão ter ideias muito melhores do que as nossas quando a gente chegar com o nosso texto. É. Qual foi o problema com o papel? O papel grosso agora não tem mais. Parou? Na Calunga. A Calunga não está tendo. Parou de sair? Alguém trabalha com fornecimento de flipchart, aliás? Não? Ou é? Você podia receber um patrocínio, né? Pois é, tipo, o Espiral patrocina nós. Acho é demais, tipo, te libra, apresenta. Na Fogueira. Porra! Isso é demais. Aí abre ali, o tema é uma onça, tem uma onça pintada. Capadura. Um flipchart de 18 matérias. Chart capadura. A primeira página é só adesivo do Na Fogueira. E tem aquele negócio de plástico para vocês jogarem. Me dá esse, esse não, pega o menor. Lembra os caras que vinham roubar os adesivos do seu caderno e dava raiva? É, era do dois, três. Pô, dá um, não, não, esse aqui da Kombi não, mano. Ah, mas você vai me dar qual, não? Pega esse aqui do Matinho. Ah, mano. E aquele polvo que tinha fichário? Fichário, vai te fuder, fichário. Aí você estava no meio da hora, ela... PÁ! Aí a menina, você... PÁ! E o medo de prender no dedo aquela porra, cara? Quantas crianças não perderam os dedos? Eu prendi o dedo no meu fichário. Eu tinha o do Michael Jordan, usei dois meses. Prendi o dedo duas vezes, não vale a pena, não vale a pena. Eu não tinha nem o fichário, nem o cadernão. Eu tinha uma pasta de couro. Uma pasta de quê? Uma pastinha de couro. Ah, que legal. Chocolate com pimenta, não faz nem sentido. Eu era uma criança com 15 anos, morando numa cidade. E aí eu ia pra escola com uma pasta de couro, assim. Que as cantoneiras eram douradas e tinha um elasticão no meio. PÁ! Sabe, que você batia assim. E minha mãe e meu pai não sabiam porquê que eu apanhava na escola. Eles estavam dando munição pro... Mano, eu já tinha uma cara de babaca com aquela pastinha de couro, era uma cereja, assim, sabe? Os moleques gostavam de bater tanto em mim que eles desejavam que eles tivessem me conhecido antes. Pra ter conseguido já me bater mais até aquela data, sabe? Pô, por que eu não te conheço há dois anos, cara? Já queria ter te batido tanto. Tipo, ele tá triste da surra que ele não me deu. De tanto que eu apanhava na escola, velho. Ah, eu acho que criança... Chegava pra ele e falava, pô, como eu queria ter te conhecido na segunda série, velho. Nossa, ia ser tão bom te bater na segunda, na terceira, durante a Copa do Mundo, ia ter sido incrível. Nossa, cada gol eu ia prometer, cada gol eu murro na sua cara. E você ia torcer contra a seleção. Já fui num bar, guiava show pra cada gol da seleção. O Brasil perdeu. Aí vamos chamar, vamos chamar a primeira pessoa? Isso, a primeira comediante que vai se apresentar aqui é a única pessoa que tem texto. Isso. O material que ela vai apresentar já foi apresentado em outros lugares, já está testado. Porém, ela vai estar na fogueira porque ela está abrindo o nosso show e ela é uma comediante que está há menos tempo do que a galera no stand-up. Então ela está fazendo aí seus shows aí por São Paulo. A ideia é que ela não se destaque muito pra gente não ficar machucado. Eu estou tentando contornar pra gente não falar isso. A gente não quer que nosso ego, a gente não quer botar a cabeça num travesseiro pensando, foi incrível, viu, não? Que a gente foi melhor do que até a menina que tinha o texto. É isso que a gente quer. Completamente mentira, gente. Essa menina é incrível, ela foi chamada pra mais tempo. Tu está falando que ela é inicianta, isso aí é esse macaco velho. Então, ela me falou que ela parou um tempão. Parou quanto tempo? Um ano e meio. Parou um ano e meio por quê? Para mim, parou um ano e meio. É, parou um ano e meio. Fez o que um ano e meio parada? Vamos lá chamar ela. Tá fazendo coxinha pra fora. Ela é boa demais, gente. Vai ser demais. Ela vai fazer cinco minutão e depois a gente volta aqui e aí começa o Na Fogueira. Vocês estão bem? Tudo certo? Então, vamos começar o bagulho. Então, muitos aplausos pra nossa grande amiga Pri Castelo Branco! Oi, gente. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu realmente fiquei um ano e meio parada de stand-up. Estou voltando. E eu estou muito feliz porque eu nunca tinha vindo aqui no Minhoca fazer. E, nossa, estou muito feliz mesmo. Porque eu sou muito carente. Se vocês terem uma ideia de como eu sou carente, eu convido o testemunha de Jeová pra tomar café na minha casa. Ele pergunta assim pra mim, você conhece a palavra do senhor? E eu, não. Me conta. Eu sempre pego o metrô aqui na Paulista e tem aqueles caras do Greenpeace, já viu? Já viu? Com aquele coletinho do Greenpeace. Nossa, né? Eu sempre vejo ele e falo, ei! Você tem dois minutos? A gente conversa horas. Eu conheço todos os planos da Nextel. E eu nem vou comprar. Eu sou muito carente. Eu tenho vários cachorros também que eu adotei. E aí eu entro e saio de casa várias vezes no dia, assim. Só pra eles fazerem festa pra mim. Adoro. Amo eles muito. Eu também assino várias paradas. Tipo, Tim, Net, claro. Vivo. Só pra eu poder cancelar depois. A gente fica horas no telefone. Ela fala pra mim, por que você quer cancelar? Eu, ai, não sei. Me convence. Ai, gente. Tô carente. Eu gosto muito das redes sociais. Ops. Escapou. Segura. Fica aqui comigo. Eu gosto muito das redes sociais também, que a gente consegue conhecer gente, né? E aí, outro dia, um cara foi lá, né, no Instagram. Eu gosto do Instagram. Que o cara foi lá e ele curtiu, tipo, 40 fotos minhas. E aí eu pensei, eu falei assim, eu acho que ele tá tentando se comunicar comigo. Você sabe, né? Acontece isso, né? Ai, o que eu fiz? Eu entrei no perfil dele pra ver quem era. E aí, tipo, tinha uma foto lá com 10 caras, né? 9, era tipo o Brad Pitt. E um era o Tiririca. Quem curtiu a minha foto? Ô, abestado! E aí, o que eu fiz? Eu conversei com ele. Que eu sou carente, né? Mas é isso, sabe? A gente tem que fazer as coisas mesmo. Não tem que esperar ninguém aprovar. A gente tem que fazer o que a gente quer e esperar o incentivo de ninguém. Por exemplo, stand-up. Ninguém me incentiva. Mas eu não tô nem aí. Não era uma piada. Eu faço o mesmo. Agora, por exemplo, dirigir. Ninguém me incentiva. Mas eu não tô nem aí. Eu dirijo. Agora, pra mandar nude? Aí, todo mundo incentiva. Mas eu não tô nem aí. Eu mando mesmo. Mas não é pra qualquer pessoa que eu mando também, né? Porque tem uns caras que são muito folgados, né? Tem uns caras que viram pra gente e falam assim. Ô, manda um nude aí que depois eu mando. Acontece isso, né? Ela assim... Eu não sei. Eu acho que, sei lá, eu acho que o cara acha que... Eu vou, sei lá, não sei. Ganho um prêmio vendo a foto do pau do cara. Um prêmio da Telecena. Tipo, 10, 12, 14, 16, 24. Léo Stronda. Um pau grande me lembra muito uma coisa. As mulheres vão entender. Me lembra muito um sapato de salto alto. Sabe por quê? Eu vou explicar. Calma, o moço falou por quê? Não entendi, não entendi. Me explica. Eu vou explicar. Porque quando a gente olha, a gente fala... Que lindo! Eu quero! Mas na hora que a gente coloca... Dói pra caralho, né? A gente não consegue andar depois. Horrível, né? Eu comecei na academia agora porque eu achei que eu tava ficando com uma postura meio ruim. Aí eu comecei na academia e aí eu pedi pro personal, assim, lá, pro professor da academia me ajudar a fazer um exercício pra ajudar a minha postura, que eu tava ficando meio corcundinha. Aí ele falou assim pra mim, sabe qual que é o teu problema, Priscila? Você tá andando muito com o homem. E aí você tá virando um homem, tá andando que nem homem. Aí eu falei, quê? Pega aqui! Não é que ele tinha razão? Que depois, na noite seguinte, eu transei e gozei em dois minutos. Tá acabando. Rapidão, só pra finalizar, eu queria dizer o seguinte. Que os homens dizem que as mulheres não têm noção de... Direção. Que a gente não sabe onde parou o carro, que a gente não sabe dirigir direito. Mas, na verdade, os homens que não têm noção de espaço. Porque eles olham a nossa bolsa e eles falam assim... Ei, não vai caber. Não vai caber. Não vai caber. Você tá dizendo que não vai caber. Olha o tamanho dessa bolsa, não vai caber. Mas eles olham o nosso cu. Vai que dá! E é com essa imagem maravilhosa que eu vou continuar a fogueira aqui, que é como a gente se sente quando eles querem comer. E agora eu chamo quem? Eu chamo, então, o Rodrigo Marques e o Patrick. Obrigada, gente. Vocês foram incríveis. Muito, muito obrigada. Mais aplausos pra eles. Mais aplausos pra Priscila. Rebentou. É isso que eu não queria que acontecesse. É. Aí ela joga régua lá em cima agora. Piadinha boa escrita sobre cu. E agora? E aí, como é que a gente fica agora? A gente preparou vocês... Desamparado. Cara, olha só, gordinho. É que você chegou em cima da hora, você não viu o trampo que eu tive. Pra deixar eles com a expectativa lá embaixo. Mano, você tinha que ver as minas que eu coloquei pra cantar no videoquê. Gordo. Eu juro. Eu soube, eu soube, eu soube. Se a gente... Olha. Eu cheguei lá e... Eu quando cheguei lá embaixo... Eu não sabia. Eu cheguei lá embaixo e pensei... Você não tá ligado. Não contrataram a banda. Lá embaixo. Lá embaixo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mano, tinha gente assim, ó, lá embaixo. Sabe? Tipo tartaruga tentando sair de uma... De um balde. Mano, tava embaçadíssimo. Rolou isso, rolou isso. O quê? Mano, véio, você não tá ligado. Foi a primeira vez que eu vi a nota negativa no bagulho. Menos 82. E aí tava embaixo. Vai tomar no cu, respeita os outros. Era essa a dica que tava... Ele se desligou, ele se desligou. Gente, pra mim chega, baby. Caralho. Caralho, gordo. Deu game over no caralho que foi? Você não tá ligado, gordinho. Tava ruim num nível que a plateia tava pensando... Mano, se a gente subir lá e ficar em silêncio por uma hora e meia, já vai ser do caralho. E aí... Deve ter sido demais. Porra! É porque nas outras noites o Patrick bota uma banda sempre muito foda. Mano, você não sabe, gordo. A tática é essa. Não tem evidências no catálogo. Elas deram um jeito de baixar. Elas baixaram evidências e colocaram no pendrive. Elas tinham um note. É esforço, é esforço. Mano... Eu cheguei na hora do Evidências. Ali eu pensei que já não era banda mesmo. Mano, ainda bem que a gente não tá naqueles karaokê da liberdade. Se tivesse um japonês aqui, ele tinha feito harakiri, tá ligado? Ele ia falar, chega! Tá bem, irmão? Eu precisava falar isso, cara. Eu precisava falar. Desculpa, não ia continuar o show, velho. Beleza. Passou. Vamos lá. The Voice ela não ia não, né? Tá pronto? Nossa, gordinho. O cara nem vira a cadeira. Ele levanta e vai embora. Pois é, o aparelho fez isso. Ele virou ao contrário. Ele ficou de costas e mostrou a saída dele assim, ó, pra gente. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui tava cantando, certeza. Ah, velho. Certeza que esse som saiu nas músicas. Ó, 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 ó. Isso aqui é... Velho, olha, pra você ter uma ideia de como dá valorização, gordinho. É como se as Spice Girls fossem hienas. Cinco hienas que cantam juntas. Spice hienas. Spice hienas é um bom nome. Caralho, gordinho. É. Teve gente que tava falando, mano, deixa eu ver se não tá passando nada do Brumadinho aqui aí. Porque tá mais animador. Calma, Patrícia. Eu não consigo. Vai, vira, vira. Vai sair agora... Rouge! Guidão. Eu tenho. Guidão é... Mas eu tenho a bicicleta inteira. Ah, é o negócio da... É. É o volante, né? É o volante. Eu já... É... Já tive. Eu bebo e pedalo. É bom que pode passar na Blitz, né? Não, é porque... Eles falaram que... Guarda vai fazer o quê? Eles falaram que volante e álcool não combina, mas ninguém falou nada do Guidão. Devia ter umas propagandas aí. Guidão e álcool não combina. Um guarda da Calói. Avaliando. Se bebeu, vá de skate. Não é da hora? Porque aí não vai durar muito a viagem. É, acho que é uma boa campanha. Se bebeu, vá de skate. Porque aí o cara fala ótimo, pum, dormiu, acorda amanhã é bom. Se bebeu, vá de skate. Uma vez eu tava indo de carro pra fazer uma viagem e aí teve um acidente fatal na minha frente, tá ligado? E tipo, e... Com esse acidente fatal que teve, tinha uma menina chorando assim no canto da rua, tipo desesperada. Você vai chegar a algum lugar com isso, né? Não, vou, vou. Relato. Tá vindo agora. Aí a minha chorando assim, porque alguém tinha morrido, eu tava com aquele tipo, quando a pessoa morre já arruma um lençol. Aí já cobriu a pessoa e a minha pessoa morre, a minha chorando. Quem anda com um lençol já? Vai que alguém morre. Ah, é o enxoval da morte. Aí... É uma pira, né? O que eu ia falar é que depois disso, o meu motorista, o cara que tava dirigindo lá, o cara leva na galera, ele tava tipo muito imprudente. Mas depois que ele viu o acidente, ele começou a dirigir muito bem, igual uma velha viagem. O mundo começou a dirigir muito bem. Aí eu acho que o Detran, em vez de fazer essas coisas de algo e tal, ele deveria colocar acidentes falsos na rodovia, com atores chorando, por morte de pessoas que não existiram. A cena do Chaves e do Kiko, que eles fazem com que o Chaves tá morto. Aí a galera passa aí, meu Deus, morreu milhares de pessoas. Aí a galera fala, cara, a vida realmente é só ir pro lado. Aí a pessoa começa a dirigir bem. É uma dica pro Detran. Eu acho foda. Com efeito especial e uma perna ainda mexendo sozinha, assim, uma perna solta. E sempre um carro bonzão, pro cara pensar, porra, o cara morreu de Corolla, eu de Uno? Tô abusando desse jeito? Não, vamos frear isso aqui. O cara tá com direção, eu tô com guidão aqui, não é? Falando em guidão, o cara passando lá fora, ele tá com uma bicicleta que tem guidão. Senão ele não tinha chegado, sabia? Eu, quando tinha uma bicicleta, eu colocava a tampa de margarina pra parecer que era uma moto. Lembrei disso. Eu ainda faço isso. Você faz? Ah, eu tenho uma margarina boa. Bessel é o melhor que tem, Bessel é aquela mais durinha. Parece uma Harley. Você deu gás no fim da rua, você vindo escurão? Eu desço, eu tenho uma gangue de motociclista, de mentira, que é, a gente, sai todo mundo de bicicleta com a margarina. A gente chama os Dorianas, é? Os Dorianas. A gente faz... Ah, eu ia adorar vocês. Aí vocês, no meio da rodovia, param pra fazer um coffee break e comer uma estorrada com margarina. A gente vai de terça, tudo um... Os caras falam os Dorianas. E, mano, tá virando uma tradição, os bars dão café pra gente de graça. É, ótimo. Vocês têm a tampinha? É. E agora tá tendo uma explosão do patinete, né? Que é uma maneira de mostrar pros alienígenas quando eles chegarem que a gente é tudo imbecil. Mano, que coisa idiota, né? Um adulto andando naquilo, não? Cara, pode ser quem você for, velho. O Ashton Cutcher no patinete parece um babaca. Eu sei que não. Quando eu falei, eu percebi péssimo exemplo. Eu achei ele legalzão, imaginei ele. Eu achei muito foda, velho. Vamos pro segundo tema. Caralho, se eu fosse o Ashton Cutcher, eu ia andar só de patinete. Combina muito com o estilo dele. Ó, abri o meu banheiro hoje, tinha uma bike da Yellow dentro. O pessoal tá largando em qualquer lugar, velho. E os mendigão andando de bike de Yellow, já viu? É uma modalidade em São Paulo, já. Tem muito, não é pouco, não. Não é que eu vi um ou dois, não, não, não. Eu não vi ainda, que demais. Tinha um que tava postando corrida, patinete da Yellow contra o da Green. Dois mendigos. Ah, caralho. Tem que deixar rolar. O mendigo fica safo de patinete. Ele fica da hora. Aí, mendigo é o cara que patinete combina com o mendigo. Então é isso. Mobilidade rápida, banaca. Se você não for o Ashton Cutcher ou o mendigo, não use patinete. É. Pô, você tá aqui pedindo, ninguém tá dando nada pra você. Fala, ah, mano, quer saber? Vou pra Bela Vista. Aí para o patinetinho, mendigo um pouquinho ali. Fala, agora eu vou pro Ibira dar um rolê que deve tá vazio. Joga um basquetão. Já pensou? Começa a dar tudo errado na vida do Ashton Cutcher. Agora? E ele vira o mendigo. E aí ele dá a volta e continua. Aí é o combo ali. Ashton Cutcher e mendigo no patinete. Vamos virar. Nossa, velho. Vira, 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 vira. Não é que eu esquecer isso. Aqui, aqui, aqui. Aí não tenta ver o de trás, menina. Aqui. Primeiro beijo. Ah, conta o teu. Existem muitos primeiros beijos, né? Entendi, entendi. Existe o primeiro beijo na pessoa que você tá agora. Existe o primeiro beijo da história da sua vida. Existe a primeira vez que beijaram o teu cu e você não sabia que ia acontecer. Como é que é? Como é que é? Nada. Nada. Nada, mano. Por que você se apega aos bagulhos que eu falei, velho? Às vezes você se solta e fala assim. Nunca, nunca, nunca aconteceu comigo. Primeiro beijo? Não, do outro. Ah, tá. Ah, o primeiro beijo teve um momento que teve... Antigamente a galera perdia muito o bevê. Aqui você fala, falava bevê? Falava, boca virgem, é. Isso, antigamente se perdia muito naquelas brincadeiras que tinha, que era... Onde você perdeu o teu? O meu? Eu não lembro, acho que foi naquelas baladinhas sub-17. Sub-17 você jogava bola? Fashion Club. Eu era do pré-mirim da balada. Foi no dia do churrasco do Corinthians de Alagoas. Era o sub-17, né, meus? Não é que era marrento, tá ligado? Não tô entendendo, velho. Era uma baladinha que tinha... Era Fashion Club no Recife, sub-17, que você só podia ir até 17 anos. Aí tinha um bar cheio de bebida que você não podia consumir. E aí no meio da festa, do nada, quando tava tocando Link Park... Era aniversário de todo mundo e todo mundo começava a ver. E aí tocava Spin Doctor, Two Prints. Foda, cara. Eu não sabia a letra na galera, imagina agora. A galera fazia um círculo nessa balada e de repente ia alguém no meio e essa pessoa começava a dançar com outra pessoa e de repente rolava um momento e aí rolava um beijo. Acho que o meu foi nesse, assim. Eu não troquei nenhuma palavra com a minha, não sei até hoje como é o nome dela. E quando perguntam pra ela, acho que ela me deve contar essa história. Você tem uma história parecida com essa que tá aqui hoje? Pensou, gordinho, se o seu primeiro beijo tá aqui hoje? Não. Não. Eu vou perguntar de novo. Tô começando a achar que tu armou. É aí, tá lá em barco. Kelly, você está aí. Como foi seu primeiro beijo, Patrick? Foi dentro do armário que guardava as togas do coral da igreja. Com o padre? Não. Ela é com o padre. Não. Meu Jesus! Eu não ia começar com o padre. Eu não ia começar com o padre porque eu não queria decepcionar ele. Eu queria ter o maior boquete da vida daquele velho. Então ele não foi meu primeiro. Porque eu sabia que se eu mordesse ele não ia ter segunda vez. Então era uma igreja muito grande. O que foi, menina? É o pessoal lá fora, não sabe nem o que tá acontecendo. Mal sabe ele que tanto tá contando. Não, então. Foi dentro da... Foi dentro da... Não, eu sou crente, né? A gente não tem essas coisas. O pastor tem a mulher dele e não come ninguém, não. Nem a mulher dele, eu acho. O pastor não come ninguém. Não, é porque não dá tempo. É que ela é zoada mesmo. Mas, então. Falando aqui, né? Aí eu tava lá dentro da... Sim. Ia ter esconde-esconde, que tava tendo o ensaio do coral. E tinha esconde-esconde, né? Os adultos ensaio do coral, as crianças, esconde-esconde. A gente que decidiu esconde-esconde mesmo. Não era uma regra. E aí a gente tava brincando de esconde-esconde. Aí eu fui esconder. Aí chegou essa menina, que é a Carolina. E falou, entra lá, entra lá, entra lá. Aí eu falei, tá bom, calma. Já fui lá, assim, já entrei. E aí ela pegou, olhou pro lado e entrou junto. E ela falou, tira o óculos. Aí eu falei, tá, tirei. Ela falou, cospi o chiclete. Eu, pum, cuspi o chiclete. Ela tinha um aparelhão, assim, ó. E ela era meio brava. Ela era meio brava. Eu acho que... Cara, eu tô percebendo que eu fui violentado. Ela deu duas horas. Agora eu tô percebendo que eu fui violentado. Sabe, quando a pessoa fala, cara, eu fui estuprado. Gordo. Eu fui violentado, por isso que eu sou assim, velho. E a vida sexual começou sendo violentada. Ela me segurou e falou, cospi o chiclete. Aí eu cuspi. Ela pegou aquela bocona com o chicletão, com o aparelhão, assim, ó. E já, pau, me deu um beijão na boca. E aí? E aí ela pegou assim e falou, você fica com a boca parada, retardado? Não foi bem assim. Ela falou assim, meu, por que você não mexe a boca? Aí eu falei, meu, tô começando agora, né? Ela falou, você tem que pôr a língua. Tem que sentir um gosto, entendeu? E, mano, ela tinha tanto comida no aparelho que eu senti muito gosto. Foi a primeira vez que me levaram pra jantar também. Foi as duas coisas juntas. Foi o combo. Olha, tinha tanta comida ali, gordinho. Eu percebi que a gente almoçou, ela comeu igual nós e falou que eu tô com fome. Eu falei, meu, é que você ainda não engoliu a comida. Eu tô no seu dente ainda. A gente pode chamar a primeira pessoa agora. Eu acho que o momento é esse. Achei um momento bonito, Patrick. Que legal terminar assim. Tá, mas Kelly, vocês não estão aí mesmo, né? Não, tá bom. Só pra certificar. Ela foi pro Canadá. Isso, mas você ia sair no BuzzFeed. Descubra o comediante que, sem querer, esbarrou no seu primeiro beijo. E hoje ele está casado e tal. Quem que é o próximo? Esse aí é o nosso grande amigo, que ele foi um dos últimos, Temos aí uma das últimas aquisições para o grupo dos comediantes na fogueira. A gente tem um grupo lá no WhatsApp que está cada vez crescendo mais, né, gordinho? Eu sabia que ia falar ainda. A gente está crescendo cada vez mais o grupo. Hoje tem o Nigel. É que hoje tem o Nigel. A primeira vez teremos o Nigel Goodman. É um cara que meio que já fazia o da fogueira. Eu acho que um dos primeiros do Brasil que ele... Ele inventou na fogueira sozinho. Ele falava, pô, do Santos do Mondeiro, que ele fica falando pra cá. Enfim, vocês vão adorar. Vai ser incrível. Tem muita gente hoje aqui. Vai ser muito divertido. Então é pra começar... E agora eu vou colocar o microfone ali que vai vir o cara agora. É, mas... Mas, gordinho, hoje fez um dia muito bonito, não? Então, muitos aplausos para ele, nosso grande amigo Tiago Carvalho. Obrigado. E aí? Vocês estão bem? Eu tô em choque. Eu pedi pra ser logo o primeiro porque eu pensei... Mano, se for uma bosta, eles não vão lembrar. Tem uma galera que salva. Tudo bem? Tudo bem? Uma salva de palmas por Clark Kent na primeira fila aqui. Não é todo dia. Tudo bem? A falta de sorrisos é a minha kptonita. Tá de casal? Ai, veio com a Lois Lane. Legal. É meio ruim. O Pinguim também veio, que tá aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Como é que você chama, irmão? Bruno. Bruno, você parece o Barry Gibbs gordo. Quem conhece BDs, entendeu? Pouquíssimas pessoas. Bruno, estádio, quanto tempo vocês são juntos? Dez anos. Dez anos? Dez anos. Por que vocês são fofos? Uma puta cara de tristeza. Dez anos, cara. Eu vou virar aqui, dez anos, dez anos. O que tiver aqui é o que eu desejo pro relacionamento de vocês. Desejo música. É, então pra começar, você pode levar as minas do karaokê pra comemorar com você. Eu acho que ia ser bem oportuno. Caralho, eu cheguei aqui, tava tocando bem no Evidências. Falei, mano, o Vila Calda encolheu e ficou uma bosta. Falei pro Patrick, mano, o Chitãozinho tomou seu barba, irmão. Música. Caralho, música é muito foda, cara. Música é muito foda. Vocês casaram ao som de alguma música? Não casamos. Ah, não casou? Não. Então, graças... Não casamos, graças a Deus. Você tá há oito anos junto. Dez. Dez. Ah, eu tô chapado, porra. Caralho, se você tá há dez anos, não casou, por quê? Você não sabe se é ele ainda? A gente já mora junto, não tem por que casar. Não tem por que casar? Não, mas a partir do momento que você mora junto, você fala que casou. Meu irmão, cagou de porta aberta. Peidou, escorreu o caldinho, casou, casou. Ninguém peida, porra. Você já tem uma intimidade nesse tempo junto? Dez anos, né? Ela fica assim, dez anos, caralho. Com tesão na porra, vá. Eu amo, dá pra esse puff, caralho. Isso parece um puff, muito legal. Música, a música é um tema muito louco, porque a música envolve a gente. Eu era muito fã do Zezé, quando eu era menor. E aí eu fiquei pensando que tem um quesinho de imitar cantor sertanejo e tal. Vou fazer uma imitação pra vocês e quero ver se vocês adivinham quem é, tá bom? Vamos começar aqui com... Mano, você é meu sonho, mais que um companheiro... Quem é que eu tô imitando? O Shaolin. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Vocês têm que vir comigo. Shaolin. Shaolin tá fazendo a imitação boa de Cristiano Araújo agora. Caralho, você veio acompanhado de uma latinha? Quase. Companhia dele. Cadê a sua mina? Ela foi ao banheiro. Ah, na minha vez. Bando de... Tá. Eu odeio a sua mina. Como é que ela chama? É, Milaine. Como? Milaine. Milaine? Isso. Entendi, Milambi. Imagina, como é que você chama? Bruno, e você? Milambi. Mas já? Eu tenho certeza que toda vez que ela vai escrever o nome dela no WhatsApp, o corretor manda. Milambi. E você? Como é que você chama? Wagner. Tá bom. É ela que tá vindo aí? Eu também. Tudo bem, Milambi? Tudo bem? Prazer, já fui lambida. Tudo bem? Milane. Milane é nome de margarina, né? Deve ter na Milane, na bicicleta do Patrick. É verdade. Vocês estão casal, né? Sim. Quanto tempo vocês estão juntos? Um mês. Caralho, falaram junto, parece que ia fazer uma fusão do Dragon Ball, né? Um mês, tudo. Aí vira o Milambeu. Eu sou o Milambeu. Vocês têm alguma música nesse um mês que vocês escutam muito juntos e tal? Fala. Fala qual que é. Fala qual que é. Imagina se fosse... O nome dela é... O nome dela é Milambe. Qual que é a música? Eles estão discutindo qual que é a música, porque provavelmente... Ela apresentou alguma música pra ele que ele só escuta na frente dela. E ela pensa... Nossa, ele se amarrou na minha música. Aí ele sai de perto e pensa... Pra tomar no cu! Eu odeio emicina! Enfio o projeto no cu! Ah, esse aplauso me diz... Muda de tema. Vamos ver. TCC. Caralho, velho. Caralho, quem foi o filho de uma puta? Meu irmão, você tá com seus problemas e ele quer jogar o problema pros outros? TCC. Sabe o que significa TCC? Tiago Carvalho tomou no cu. Não, faltou um T ali. TCC. Quem foi que colocou TCC? Se foi a Milambeu, ia ser muito engraçado. TCC. Eu não tenho como falar sobre TCC porque eu não fiz faculdade. Você acha engraçado ser burro? Caralho, a burrice te diverte, é isso? Eu não fiz faculdade porque com 17 anos eu pensei, mano, eu vou fazer stand-up que se foda o mundo. Vou bombar, vou fazer sucesso e vou ser um cara muito foda. Aí 10 anos se passaram e eu tô pensando hoje, mano, eu devia ter feito faculdade. Que vontade de fazer um TCC. Porque quando você não é formado, você se submete a o quê? A fazer show sem texto, essas coisas, sabe? Show na Cacolândia, você vai se foda, né? Eu queria ter feito um TCC. Essas horas eu ia ser, sei lá, dono de um comedy club. Quer dizer, eu ia fazer um TCC pra virar o Patrick. Não faz sentido. Estuda tanto pra virar só um hippie. TCC. Caralho, minha mãe foi fazer faculdade com 50 anos. Ela pedia ajuda pra mim no TCC dela. E aí eu tinha que ajudar. E tipo assim, mano, eu odeio as normas da ABNT. É uma bosta, não é? É pior que projota, não é? É horrível. Caralho. Aí minha mãe, ela ficava falando pra mim assim, Tiago, você tem que me ajudar. Me ajuda na faculdade. Eu falei, ôi. Assume seus belotes. Ah, me dá uma força aqui que eu não sei colocar nas normas da ABNT. Eu falei, você tá entendendo porque eu não fiz essa porra? TCC é uma merda. Quem foi que escreveu? A pessoa vai assumir ou não? Não. Você já fez TCC na vida? Foi você. Como é que você chama? Tô me formando nessa merda dos faculdades. Só um abraço. Ainda bem que você não anda na polícia. Você não anda dando tiro. Pá, pá, pá. O que foi isso? Tô treinando, caralho. Aí você escreveu o TCC porque você tá passando por isso. É isso? Ah, entendi. Entendi. Se eu fosse escrever algo que eu tô passando, eu escrevi depressão. Sacanagem, sacanagem. Mas eu tomo fruto, você tira. Vocês conhecem? Caralho. Quando eu comecei a sentir os sintomas da depressão, eu pensava, mano, eu vou ter que fumar maconha. Aí chegou uma hora que a maconha não deu mais. Aí eu fui no meu psiquiatra e ele falou, mano, você precisa tomar a fluxetina aí pra você ficar top. Aí eu falei, pô, mas o que que eu tenho? Ele falou, você tá meio triste, você tá enrustido, você tá com um problema muito grande em você. Eu falei, mas qual que é o diagnóstico? Ele falou, você tá com TCC. Eu achei que fosse concluir benzão essa. Mas não deu. Eu vou chamar aqui agora ele que, porra, 10 anos de comédia, vai saber reverter esse quadro que eu deixei aqui, com certeza. Muitos aplausos pra ele e os Marquebel. Obrigado. Aplausos para o Thiago Carvalho. Não? Tá bom. Aplausos para o Thiago Carvalho. Bom, eu gosto de Game of Thrones muito. Alguém gosta de Game of Thrones? Levanta a mão, que assiste. Poucas pessoas, foda-se. A minha ideia aqui hoje é relacionar os temas que eu vou encontrar agora com Game of Thrones. Dá pra ler karaokê já, eu não vou roubar, certo? Não vou roubar, não vou usar karaokê. Eu não vou roubar principalmente porque estão filmando e quando me filmam eu prefiro fazer as coisas certas, né? Se eu não estivesse filmando, foda-se. Se eu ia usar, vocês iam se foder. E pra quem nunca assistiu Game of Thrones, eu vou explicar mais ou menos. É uma série que passa numa época medieval e aí tem dragão e irmão como irmão. Basicamente é isso. Super legal de assistir, super família pra assistir em casa, né? Com os pais. Ah, o que é isso? Tá explodindo a cabeça do cara. É, mãe, isso aí é um episódio normal. Certo? O mundo medieval, de coisas medievais e coisas grossas que eu gosto muito. Eu recomendo vocês assistirem porque... Senão vocês não vão entender as piadas do mundo, né? É legal entender as piadas, né? Cara, eu não tô assistindo os filmes da Marvel. Não tô assistindo, me perdi no meio do Doutor Estranho. Eu tô em 2017, tá ligado? Mas quando eu digo no meio do Doutor Estranho, é no meio do filme eu dormi e não continuei mais. Porque eu baixei, né? Foda-se, Torrent. E... Foda-se, Torrent. Aí baixei no meio do filme. Eu tava gostando muito, assim. Só que aí eu comecei a ficar com sono. Porque, porra, era dois da manhã. Eu falei, não, porra, foda-se. Aí não continuei o Doutor Estranho. Mas eu juro pra vocês que eu vou voltar. Falta ainda a Pantera Negra, né? Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Mas eu vou chegar lá. E aí eu tô perdendo as piadas. O pessoal fala das piadas. Caralho, tu viu o que o Capitão América fez? Aí eu vi, ele descongelou, né? Não. Caralho, eu tô muito atrasado. Mas aí o Game of Thrones eu tô assistindo. Tô entendendo as piadas, certo? Aí eu vou ver o que a gente consegue fazer aqui. Pulando o karaokê, tá? É, vamos ver aqui. Karaokê. Já vou passar pra próxima página aqui. Tá ótima a gramatura aqui do papel, viu, gente? Dá pra ler tudo depois. Vamos gastar mais 50 centavos a mais só? É 50 centavos, né? Pra pegar a gramatura maior. Vamos ver Neila Torraca. Tudo a ver com Guerra dos Tronos. Ele praticamente viveu naquela época. Caralho, Neila Torraca. Eu não tenho nenhuma referência com Neila Torraca. Eu juro pra vocês. A única coisa que eu me lembro é que eu sempre achei que o nome dele era Neila Torraca. Não é? Não parecia que era Neila Torraca? Eu sempre achei que era... Nossa, Neila, que nome ruim. Neila Torraca, eu sempre achei isso. Tinha aquele menino que morreu no helicóptero, Teori Zavascki. Né? Não é? Teori Zavascki. É, eu achava que o nome dele era Teoriza Vazcki. Falei, cara, o cara teorizava tanto que ele virou ministro. Olha como o nome influencia a pessoa. É muito louco, né? Neila Torraca. Neila Torraca é ator da Globo. E me lembrei agora do Antônio Fagundes que... Que falou agora... Não, Game of Thrones... Vixe. Novela brasileira hoje em dia deixa o Game of Thrones comendo poeira. Vocês acreditam que ele falou isso? Cara, ele teve a cara de... Não, hoje em dia? Nossa, isso é isso. Novela brasileira aqui, ó. Tá lá em cima, comparando o Game of Thrones. Eu falei, porra, é óbvio, né? Quem é que nunca se pegou maratonando com o Baracan? Porra, quem é que nunca, né? Quem é que nunca nasceu filho e vai se chamar pescador parrudo? Ninguém nunca fez isso. Alguém consegue me lembrar algum trabalho do Neila Torraca pra gente... Pra eu comentar? Vamp! 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 Caralho, Vamp, né? Acho que o Temer fez participação do Vamp, né? Que fez um negócio... Vamp! Vamp foi a novela que teve a continuação, né? Não teve a segunda? Teve, teve. Não, teve, teve. Tá aqui o noveleiro aqui, porra, falando. Mas foi uma continuação ou foi... Ou refizeram a série? Não era nenhuma coisa nem outra. Agora sim. A beijo do vampiro. Era só o mesmo tema? Então, foda-se. Tá, tá bom. O que acontecia de Vamp? Qual era o papo do Vamp, assim? Fizeram musical agora. O pessoal tá no tempo certo, né? De fazer musical. Porra, tá saindo musical agora de Uga Uga. Foda-se. Foda-se, cara. Tem que fazer agora. A gente não se importa mais dessa novela. O que acontecia em Vamp? Vocês lembram o que era o... Cláudio Hanna virou vampira. E aí virou crepúsculo. Isso. Juntou com a história. Entendi. Nela Torraca. Cara, gostava muito do Nela Torraca. Você morreu já, né? Não. Não? Vocês têm certeza que ele morreu? Não. O José viu que é que morreu, né? Que eu não fico ligado se os caras morreram, não. Ele sabe? Será que não morreu? Às vezes o cara não sabe que não morreu, sabe? Às vezes morreu e não sabe. É muito louco isso. Mas... Beleza. Tentei relacionar com Game of Thrones. Não, né? Me fuzi. Tá. Mas também ninguém se importa, né? É, vamos pra história mesmo, né? Tu não manda no meu show também. Cala tua boca. Turista. Cara, deve ser muito foda. Imagina tu tá num lugar que tu é turista, num mundo medieval, assim. Aí tu sai da tua casa, tu pensa, vou pra uma ilha. Vou pra uma ilha que não teve comunicação, né? Uma ilha ficou fudida lá. Cortaram a comunicação, maduro. Foda-se. É uma ilha que tava com maduro desde sempre. Que devia ter caído, né? Já que já tá maduro. Acho que tá verde ainda. Obrigado, moço. Tentou, tentou, tentou. É eu e tu aqui. Eu e tu aqui. Pode mandar no meu show, sim. Tá bom? Deixa. Deixa. Quer que eu continue? Quer que eu mude o tema? Tá bom? E aí, imagina. Tu é num show. Porra, vou visitar essa ilha aqui. Essa ilha aqui não teve, ó. O cara te avisa. Olha, essa ilha aqui tá um tempo sem comunicação com o mundo exterior, né? Eles tão lá, porra, há milhões de anos. Inclusive, tem uma ilha assim, né? Tem uma ilha assim, que é perto do Sri Lanka lá. Aí um brother... Eu vou lá. Vou lá, porque desmistificar essa ilha aí com pessoas que não entram em contato com a civilização. Aí o cara chegou perto, morreu. Levou o flechado, morreu. Isso é burro, caralho. Vocês viram essa história do cara? Vocês não viram? Procura. Você viu, né, moça? Não é que ele foi lá? Ele falou, não, gente. Não, isso aí. Com a câmera, né? Não, gente. Isso aqui o pessoal tá isolado aqui. Vamos trazer comunicação. E já falaram, ó. Os caras não querem comunicação. Os caras não tão afim de saber. Foda-se pra ti. Não, não, porra. Chega. Conversar com os caras, porra. Conversar com os caras. O cara tá um lado, vai chegar. Vai chegar eu lá e vai conversar. Não é que o cara foi teleportado pra ilha. Não. Ele foi chegando devagar pelo mar. E aí os caras assim, ó. Não, os caras não sabem o que é. Eu tô chegando aqui. A gente vai bater um papão ali. Bater um papo. Porra, Colombo chegou do nada e fez amigo. Não, matou todo mundo, né? Porque ele tinha muito mais gente. Mas não, porra. Chega lá e a gente conversa. Aí o moleque veio, foi lá. Aí dois dias depois a notícia. Morre turista que foi se aproximar. Caralho, tu não foi avisado pra caralho, cara. Aí imagina. Porra, chegar na ilha lá. Aí a ilha, digamos que os caras não sejam tão medievais, tão hostis assim, né? Ah, vamos receber esse brother aqui. Aí tá bom. Aí tu chega lá na ilha. Aí, pô, vou me divertir aqui nessa ilha. Aí tem o que na ilha? Porra nenhuma. Aí fala assim, ah, como é que... Primeira coisa que eu ia perguntar. Como é que é cagar aqui? Eu já me preocupo com essa parte. Inclusive a primeira coisa que eu pergunto nos hotéis que eu vou. Como é que é cagar aqui? Aí o cara fala assim, olha. É o seguinte. A gente tá com uma tecnologia nova, tá? Agora você caga do lado de fora da casa. Que é um negócio super evoluído aqui pra gente. Aí tem um buraco lá. Aí tu vai lá e caga lá. Aí beleza. Isso já tem no país que eu moro. Até agora não é novidade aqui. Aí caga, beleza. Aí tá bom. Vou cagar lá então. Porque eu preciso saber como é a experiência. Aí eu vou chegar lá no lugar. Vai ter pessoas lá. Porque sim, que eles estão todos mortos. Foda-se. Desisti, desisti. Você não deu a porra da luz. Acabou? Só mais último. Último, último. Virou, falou. Virou, falou. Isso aqui faz uma piada incrível. Né? Virou, falou. Virou, falou. Virou, falou. Oi? Vai gastar o tema à toa. Se vier um filho da puta aqui e não for muito bem com o tema, eu vou ficar puto. Agora eu botei experiência no cara. Tá bom. Vou chamar o nosso próximo comediante. Muitos aplausos para... Alisson Castro! Claramente vou dividir meu vídeo em dois. Mais aplausos ao remarcável, por favor. Não, mas... É... Me aplaudam também mais um pouquinho. Porque se meu show não funcionar, eu já garanto um primeiro, né? Pelo menos um. Tá bom. Com energia, pô. Bora lá. Já vou direto aqui. Não vou ficar com muita conversa, não. Porque... Eu tenho direito a quantos fracassos? Filhos? Eu tenho três. Menorzinha agora que nasceu agora. Tá com... Fez quatro meses ontem. E... É um negócio que não vale a pena. Sabia? Não, sério. Diga a vocês. Diga a vocês. A minha mulher quer ter cinco filhos. Cinco filhos. Eu disse a ela... Ó, tu pensa que vai ficar pequenininha assim o tempo inteiro? Essa porra cresce, começa a fazer merda. Daqui a pouco tá fazendo slime em casa. Eu sou... Eu tenho uma filha de dez anos que faz slime. É um inferno. Começa... E o pior que essa de dez anos é uma menina que não quer comer em casa direito. Se você se foda todinho, vai pro açaí, pro atacadão pra comprar comida mais barato. E ela fica com nojo da comida. Mas quer fazer slime. Fazer slime. Fazer slime. Trabalho da porra o outro. Tem treze anos. Mês passado, recebi uma... Uma... Uma mensagem da escola. Minha mãe ligou pra mim. Porque eles moram lá em Recife. Eu sou de Recife. Aí eles moram lá. Ligou pra mim e minha mãe disse... Ah, Lisson, você precisa ligar pra escola. Eu disse, por quê? Ela disse, eu não entendi direito. A mãe de João ligou e disse que... Parece que ele tentou botar uma bomba na escola. Falei sério. Sério, sério, sério. Sério, isso faz um mês, faz um mês. E aí eu liguei pra ele. Pra perguntar o que tinha acontecido. João Pedro, que porra foi isso? Ele viu na internet que é um lugar saudável. Um ambiente familiar. Ele viu que se você pegar um fio de cobre assim e enfiar... Só um fio só, um fio só. Aí você bota um plástico assim só pra não morrer de leve. Aí você enfia lá. Aí explode. Quando explode, tem que chamar a companhia elétrica e as aulas são suspensas. Não tinha um plano arquitetado. Entendeu? E aí... Eu conversei muito com ele que ele tá vindo morar comigo agora em São Paulo. Agora, na metade do ano, ele veio morar comigo. E eu disse a ele, bicho, olha, a gente precisa entrar num acordo aqui porque... Aqui você não pode incendiar as coisas. Deixa eu pegar outro. assim tá fácil, bicho. Assim tá fácil. Vocês já tomaram no cu também? Com isso? Não, mas eu tomei... Vocês não tomaram no cu assim? Não, mano. Não, mais cedo é que quando o Rodrigo e o Patrick subiram, falou não sei o quê, uma linguada no cu. Não foi? Não foi? Linguada no cu, ó. Linguada no cu, é... É um troco. É um troco. É um troco. Você bota aí, bota aí, deixa dois reais de linguada no cu. Isso aí é o que sobrar. Divórcia pra se fudor. Eu me separei de uma maneira extremamente traumática já uma vez. Tive duas separações. Uma foi de boa, assim. Eu disse, não quero mais, não. Ela fez um tampar. E aí... Foi de boa. Foi de boa. A iniciativa foi minha, mas ela disse, não, por mim. Eu disse, é sério, ela disse... Eu disse, vou devolver a chave. Ela, não, não precisa não. Já troquei. Mas a outra foi foda, foi foda. Eu não posso nem reclamar porque ela me deu dois filhos, né? E eu acho deselegante você ficar falando mal da mãe dos seus filhos, principalmente quando tá gravando, né? Não, mas não é só essa questão de provas contra mim, assim. É porque o menino vem morar comigo agora na metade do ano, né? E tá rolando ainda o processo na justiça, tal, assim. Então eu não vou, por causa, porra, de uma piada aqui comprometer a guarda do meu filho. Mais uma? Mais uma? Eu tenho tempo, tenho, né? Psicologia! É... É aquilo que a gente precisa quando... Tudo bem? É aquilo que... Essa é sempre uma pausa estratégica, né? Você não sabe o que vai dizer, acontece alguma coisa, você puxa a atenção pro outro lado. Esse é o Ronaldinho Gaúcho, porra. Não é? É... Psicologia. Eu... Eu sou formado na Federal e estudava psicologia. E... Na verdade, não. Estudava artes cênicas, mas a gente tinha disciplina de psicologia. E era muito interessante estudar e debater sobre psicologia profunda, Freud, Lacan. e na sala tinha muito crente. Sempre. E aí, muita gente chegava assim, não, professor, eu acho que Freud estava equivocado. Eu disse, olha, você acredita que uma pessoa estava conversando com uma cobra? Então, por favor, não dê a opinião. Gente, muito obrigado. Obrigado. Recebo agora, meu querido, Igor Guimarães! Olha, altíssimo, hein? Oi, Alisson! Vai embora. Ah, esquizofrênica! Vamos virar, pessoal, descobrir qual é a magia. Ai, quero tanto ir embora. Chinelo, né? Você usa chinelo, Brenda? Eu uso chinelo. É? Faltou na sua bunda na infância. Olha, gente! Nossa, que moça insuportável. Ela está acabando com o show, né? Desculpa. Você é a favor. Oi, senhora, tudo bom? Está com sono, né? Ó! A senhora batia nas crianças? Oi, a senhora está viva? Brindei. É chinelada. Você é a favor da palmada, né, criança? Não, né? Tem que matar mesmo. e tem aquela coisa do pobre adere muito ao chinelo, né? Para várias coisas, surfar, pesca, né? O pobre vai no rio, dá uma chinelada no peixe. Toma aqui, pirarucu! Ai! Tem várias utilidades o chinelo, né? Se virar, a mãe morre, né? Ainda bem que a Suzane Richthoff não trabalha... Ainda bem que a Suzane Richthoff não trabalha na Havaiana. Havaiana, todo mundo vira. Ai, ai, ai. E tem agora aquele chinelo novo, né? Que ele... ele... ele vem assim, né? É o Raider, né? Que ele cobre o pé assim, só fica o dedo para fora. Horrível, né? Parece que o... o pé está usando uma faixa. Eu sou contra aquele chinelo. E o jovem está usando, né? Olha que moda! O meu avô tem um igual. Que bela folcaria. Nossa, eu odeio o jovem. Ai, Brinda, procura ajuda. Vou virar. Radiologia, né? Que é o... o negócio do... do raio-x. Você sabia que o... Quando que vai ter um telão de LED touch? Ficar virando papel, olha. Reciclado, cheiro de cu de mendinho. Ai, gente, eu não aguento mais fazer essas coisas. Ai, não mata a tartaruga. Vai tomar no cu a tartaruga. É uma banha. banho. Nem a tortuguita a gente come mais. Nossa, que bosta. Que ódio. Olha. Daí, parece papel higiênico. Gente, a radiologia é uma coisa muito perigosa. Para quem não sabe o que é radiologia, é aquele negócio que você vai no médico e ele faz raio-x. E se aposenta mais cedo. É. Esse é o sonho, né, garota? Trabalhar pouco e pegar câncer. Ai, gente, trabalhei um ano. Olha um nódulo, mas pelo menos estou aposentado. Ai, que legal. Mexendo com urânio. Dá uma canseira. É uma arte perigosa, né? E tem aquela radiologia. Olha uma pessoa vindo ali de graça no outro prédio. Você pode, por favor, fechar a janela? Ai, esse povo do centro, né? Faz suruba a três e depois fica querendo ver show de graça. Ai, não aguento vir aqui. Ai, como é bom o amor, né? Logo acaba. Ai, é só radiologia mesmo. Mas é muito perigoso. A radiologia... Ai, que pena. Não vai ter outro, não. Vamos mais para o próximo tema, tá bom? Ai, o tema é meu, esse tema. Como não amar as crianças, né, Brenda? É marmelada, né? Brenda, cala a boca. Cuida da sua vida. Nossa. Gente, eu queria chamar aqui para me ajudar nesse tema a minha amiga, a minha irmã, a Anny Freitas. Palma para a Anny. Vem aqui, minha irmã. Se puder vir hoje, que eu tenho pouco tempo. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado. Tchau. Não. Você tem filho? Você tem criança? Tenho. Eu tenho uma filha de 12 anos. 12? Alô? É que eu queria entrevistar, é? É, ele queria entrevistar. Você acabou com a graça, mas deixa, vai. Acabou com a nossa brincadeira. Não brinca, imagina. Nossa, tá parecendo uma índia. E você teve ela com 12 anos, é isso? Eu tive ela com 21 anos e parto normal. Nossa, saiu lisinho. Nossa. Só para... Saiu. Não sabia que estava grávida, né? Aquele tempo. E ela é uma criança... Não, mas o melhor é que foi sem ponto, viu? Ah, sem ponto. Porque às vezes tem que costurar a vulva, né? Mas eu já vi sua filha. Ela tá com o mesmo peso que ela nasceu, uma criança magra. Nossa. Raquítica mesmo, né? Ela parece o mogli, menino louco. Nossa senhora. Ela parece mesmo, gente. Palma para essa criança tão esquisita. E minha irmã, é difícil ser mãe de criança, porque tem gente que é mãe de adulto, chama sugar daddiction. Mas... Como é ser mãe... Vem com o papai texto! Ai, caralho! Ai! Você nem sabe que é isso, né, Brenda? Que você nunca vai ser amada por ninguém. Como é que é ser mãe de uma criança? Ela dá muito trabalho, minha irmã. Não, é só caro. É caríssimo. Caríssimo. Nossa, uma criança, né... Cara. Uma filha por mês, mil e quinhentos. Não sei o que eu tô falando. Quem brilha é eu, você é só escala. Tá bom. Uma criança custa para uma mãe, para um pai, 3 milhões de reais até 18 anos. Sabia? Não. Olha, eu não tenho 3 milhões. Eu não tenho 3 milhões. Vocês anotaram? Eu não tenho 3 milhões. Não, mas você tá gastando sem ver. É que nem o bilhete único, certo? 4 reais, 4 reais. Quando você vê, você tinha comprado uma casa. Terminal Sapopemba. Tá comendo tudo. É a criança desse jeito mesmo. E ela dá trabalho assim na escola ou é menina educada? Não, ela é educada. Ela é bem educada. Criança da boa. É do Grajaú, né? A gente é do Grajaú. Ah, então... É, Grajaú. Não vai pra escola, né? Trabalha no farol. Estuda a escola da vida. Olha o biju. Ah, obrigada. E ela tira notas boas. Notas boas. Nossa, uma coisa tem que dar alegria. Ela operou essa semana do tímpano estourado, né? Ah, nossa, que escola perigosa. O que a Sofia trabalha? Ela é surda de ouvido, gente, minha filha. Nossa, parto normal, né? Gestação tranquila. Filho da puta! Gente, minha filha tem parto normal. Nascer sem perna e sem braço. Boa, né? Mas legal. Qual defeito mais ela tem? Pobre, surda, magricélia, raquítica... Ela tem um defeito que é meu ex-marido, né? Ah, o ex-marido é o pai dela. Nossa, você conhece ele? É muito raro. No seu bairro isso é raro. Calma, minha irmã. Acabou nesse tempo. Tchau, pessoal. Foi maravilhoso. Tchau, Brenda. Rodrigo Marques e Patrick Maia. Gente, aplaude ele. O Igor Guimarães, quem gostou, faz silêncio. Eita porra! Nossa, mano, eu tô com a cara doendo de... Ai, como é bom quando alguém engraçado faz, né? Você viu como... Às vezes é bom aqui, né? Nossa, velho, eu não tô acostumado a ver uns shows bons aqui, não. Caralho, mano. Eu acho que chegou o auge da fogueira foi agora, o Igor aqui. Ai, foi demais, Igor. Nunca... Essa noite foi tão engraçada quanto foi agora. Não, foi demais, foi demais isso. E nunca vai ter uma... Um desnível tão grande quanto agora. Não tenho o que fazer agora. Agora! Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer agora, não tenho o que fazer agora. Não, não quero nem virar tema, vamos lá. Já, tá vendo? Olha como voltou ao normal. Olha que morno já que tá aqui. E eu nem trouxe cerveja nessa entrada. Ai, já tem gente vendo quais caras que tem aqui, quantas pessoas tem aqui. Aquele ali tá repetido. Vamos lá. Caralho, foi demais. Ó, lembra de não marcar o Igor. Xinga a menina da frente, faz igual a ele. Da próxima vez. Cara, vamos fazer assim? Vamos voltar um pouco pro karaokê? Vocês podem fazer só mais o Minha? Só pra vocês voltarem a gostar da gente depois? Vamos lá. A gente vai fazer agora? Vai, vamos fazer um teminha, não vai? Não sabia. Aí, ó. Academia. Você tem que fazer mesmo. O tema eu tô falando, gordinho. Você acha que eu... Eu adoro o seu corpo, cara. Vai bem com... Vai bem com qualquer roupa. Não, não vai não. É o corpo do... É Dead Body. Corpo de papai. Tá na moda. Não é Dead Body de corpo morto. Procura lá as minas... Criaram esse nome aí, sabia? Dead Body. Você tem corpo de papai. As minas... Aí, ó. Aqui, ó. Olha ela aí, pirada. A cara dela. Tu tá malhando, né, Patrick? Tu tá cor tosta. Tô tosta. Tá muito na sua. Tá querendo? Cara, ela tá tão na sua. Ei, menino, nem disfarce, hein? Ó aqui, ó. Corpinho de papaizão aqui, ó. Pega a criança aqui. Casquinha na outra. Papaizão, chinelão. Óculos escuro. Renegade. É isso? Renegade. Cinza, é louca. Eu faço meu churrasco? Você lava você mesmo. Com o cara que faz a própria cerveja. Não? Hoje não, ela falou. Por que tu tá me oferecendo pras pessoas? Eu tenho minha academia. Por que tu tá... Alguém gostaria de dar um beijo na boca do... Não, mas eu não tô tranquilo, ó. Eu tô cheio. Cara, eu tô tentando ser espontâneo. Eu tô cheio, então. Eu vi que o Igor fala umas coisas, nada a ver. Eu tô tentando seguir ele. Não, mas... Fala sobre a tua vida. Fala sobre a tua vida. Academia, tu tá malhando. Tu cortou o açúcar. Esse batom é avão? Eu tô tentando imitar o Igor. Não funciona, só funciona com ele. Seu batom é avão? Olha, não tem graça nenhuma. Você só responde. Não. Quando ele fala, seu batom é avão? Todo mundo... Ah! Ah! Comedy! Ele é mágico. O Igor Guimarães é mágico. Desculpa, velho. Tem coisa que eu preciso falar pra depois poder continuar o show, cara. Minha psicóloga falou pra eu não segurar mais os bagulhos. Ela falou que é um peso que não é meu. E a gente não tem que carregar coisa que não é nossa. Roubaram o teu lugar. Cachorro, desce. Fog. Fog. Desce, Fog. Fog. Desce, Fog. Fog. Desce, Fog. Fog. Ela pagou, Fog. Ela pagou. Pronto. Rápido. Aí, fica ligeira nessa breja. A Luísa te mataria. Eu tô fazendo academia não faz tempo já. Faz um mês e meio que eu não vou. Quando eu vou lá, os caras fazem cara de surpresa já. Eu vou lá, os caras falam, olha, quem diria. Aí eu vou lá, bato uma fotona e vou embora. Eu tenho um problema na academia. É porque eu tenho que constar porque é permuta, gordinho. Minha academia, esse é o meu problema, minha academia é permuta. Ok. Então, eu tenho que manter a permuta. Pra manter a permuta, eu tenho que ir lá. Sabe quem que vai lá? Quem que malha lá? Sabe quem que eu já dei de caro na academia? Nino do Castelo Rá-Tim-Burro. Trin-Ca-Dô. Eu juro, debaixo daquele terno tem um paraíso de delícias. Aquele terninho dele. Porque tu vai lá e tira várias fotos e depois fica postando. Sabe quem que eu já dei de face lá? Sabe quem que eu já dei? Aqui, igual eu e você aqui já tive de face. Sabe quem? Bom, vou vir agora. Ritinha Cadillac. Fizemos supino no mesmo lugar já. Essa é a minha academia. Eu não posso perder essa permuta. A minha é mais de boa. Sabe quem que tava lá? Outro dia? Na minha? Não, não. Na minha academia é balada. Não sei, não sei. André Vasco, meu amigo. Ah, daqui foi da... Não sei quem é, não. Não sabe o André Vasco? O André Vasco é o típico cara que quando a gente vê ele na academia, a gente vê as pessoas olhando e falando, de onde que é aquele cara? E aí todo mundo fala, é de algum lugar, né? É. E aí fica por isso. E aí vem a academia inteira fazer isso. André Vasco, te amo. Ninguém sabe mesmo. Mas você foi pra onde? André Vasco mora ali? Ele mora aqui. Ele deu um tchau ali na janela. Eu, na minha academia eu tenho um problema porque eu moro na Smart Fit. E na Smart Fit tem aquela cadeira que é maravilhosa. Aquela cadeira, aquela da massagem. Eu queria comprar aquela cadeira pra mim. Falei, o preço é 12 mil reais. Vai te fruder. 12 mil reais você compra uma criança e ensina ela a fazer massagem. Tá ligado? 12 mil reais, né? É muito dinheiro. 12 mil você tá jogando lá em cima ainda. Não, 12 mil é uma cadeira. Aí eu não vou fazer no aeroporto. No aeroporto tem muita gente vendo. Acho que é meio constrangido. Na academia o que é que eu faço? Eu não gosto de fazer suado porque quando eu vou malhar eu me dedico. Então... Eu pego a ficha sempre e vou antes de malhar. Então eu chego, uso a cadeira de... Aí depois eu vou, marro e vou embora. Sendo que eu sempre sofro represalias quando eu chego. Porque eu peço a ficha e a pessoa sempre fala Ei, vai pegar a ficha agora? Acabou de chegar o biciário. Porque eu quero... Malhar relaxado. Eu quero malhar relaxado. Aí a pessoa fala, mas não faz sentido. Eu falo, o que não faz sentido é você se meter na minha vida. E aí a gente fica toda vez essa briga na academia. As pessoas não aceitam. Cara, eu sou esse cara. Chegou o caranguejo, eu como primeiro a patola. Eu vou na parte que eu mais gosto primeiro. Aqui eu lembrei que eu tô em São Paulo. Ninguém nem sabe o que é caranguejo e patola. Vamos seguir aí. Você é tipo essas pessoas que põem a cobertura de sorvete no fundo e aí fala que ainda é cobertura. Não, eu sou o tipo de pessoa que come primeiro a melhor parte. Eu não sei, eu me senti meio atacado. Eu evitei contato ocular com você rapidinho, assim, tipo, sabe? Relaxa que você não é a melhor parte. Tá. Vamos chamar o primeiro a pessoa. Agora as pessoas já esqueceram um pouco do Furacão e o Guimarães. É, academia. E já podemos chamar... Já nivelamos o show de novo. Já podemos chamar o humorista. Mas é a academia, hein? A academia? Ah, eu acho que eu vou lá. Eu já acabei de falar. Eu não gosto da Smart Fit. Por que não? Eu tenho a impressão de que eu sou sedentário em qualquer lugar que eu vou. Porque sempre tem uma Smart Fit lá e eu falo, eu podia estar lá. E eu não tô, eu tô aqui. Sempre é um julgamento quando você passa na frente de uma Smart Fit quando você tem o plano black. Porque você pode entrar em qualquer uma e não entra em nenhuma. Eu fui pra São José do Rio Preto, outro dia tinha uma Smart Fit. Eu podia estar lá malhando. O que eu fiz? Uber Eats, Big Mac 2. Mas você também... Se eu já adicionar batata extra, devia ter uma opção óbvio. E a Smart Fit tava onde? 600 metros no máximo. Mas você também usa outras coisas, né? Usei, usei a iFood. Usou o iFood? Eu uso muito o iFood. Uso o iFood. É que eu lembrei que eu pensei numa piada. Eu tava pensando, será que eu posso contar numa piada que eu pensei sobre o iFood? Não, eu pensei. Mas eu nunca falei em voz alta. Ah, não, nunca falou? Eu já falei em voz alta lá em casa, eu acho. Na sala. Na sala da minha casa. Não tem problema, eu acho, velho. Vai lá. Agora a piada ficou com uma puta expectativa foda. Nossa, deve ser incrível, velho. Nossa, me leva de volta pro momento que você concebeu essa belezinha. E nem era, nem era. Foi o seguinte, eu tava lá em casa, aí eu fui pedir, eu vou contar como eu concebi a piada. Nem a piada, se a piada vai no meio, no meio da história, vocês vão pegar. Vai ser só apenas uma narrativa diferente de uma roupagem da história, vocês vão ver a piada por dentro da história. Aí é o seguinte, eu tava lá em casa, e aí fui pedir comida no iFood, como eu peço sempre. O iFood notou que eu tô pedindo muito. Ei, você pede muito. Eu disse, é verdade, o iFood. Ele fez, por que você não vira iFood prêmio? Eu disse, por que eu não vira iFood prêmio? Como é que faz pra virar? Ele fez pagar 50 reais. Eu disse, não sei se vale a pena. Ele disse, olha, você não vai pagar mais taxa de entrega e eu ainda vou te dar um mês de graça pra tu experimentar. Eu disse, então eu vou experimentar. Botei, aí eu disse, a primeira corrida que eu vou pedir, a primeira coisa que eu vou pedir, vai ser só aquelas coisas caras pra caralho, né? Tipo aqui de São Paulo. América. É, tipo 35 reais a entrega. O meu risoto vem de Corolla, de cinto. A primeira agafada é o motorista que faz aviãozinho em mim. Foi essa que eu tinha pensado em casa, viu? Foi isso que eu tinha pensado em casa. É boa. Foi honesto ao extremo. Acho até que vou usar no show pra vir. Eu gosto de pedir minha comida no Uber Eats. Não sei se eu tenho mais piada. Não, é como se eu tivesse dando uma chance pra um risoto de dar um rolê de Corolla mesmo. Vai dar um passeio antes de eu te comer. Aí ele vai lá, eu imagino ele na Paulista, fala, meu risoto tá passando no Masp agora, deve tá pegando a 9 de julho. Eu imagino ele no banco de trás do carro, no maior conforto, pedindo pra trocar a rádio, BG's. How deep is your love? E aqui, ó, meu risoto chega. Chegando o seu momento. É, eu não consigo ser o Igor Guimarães. Mas, sabe, eu tinha terminado bem aquela do aviãozinho, era pra gente chamar o cara naquela hora. Pois é, tipo. Não sei porque tu continuou. A gente foi igualzinho a trilogia Matrix aqui, começou muito legal e depois, é, beleza. E aquela que não tinha que ter tido foi a que eu fiz agora. É porque tu não viu o efeito borboleta, irmão. Efeito borboleta? O dois? Tem o três. Ah, não. Ó, o três é tão ruim que no primeiro eles queriam voltar no tempo pra não ter feito o primeiro. Só pra não lançarem o três. O três estragam tudo. Tem que voltar e impedir. Não, vamos estragar a franquia. Essa piada valeu a pena, espera. Toma aí, porra. Vamos sair igual a Pelé, vamos sair por cima. Para de falar! Tá bom. Chama o cara, chama o cara. Sera, senhores. Receba agora. Receba agora no palco ele, o incrível, com vocês, meu querido amigo Vitor Sarro. Fala pra ele. Oi, boa noite. Que alegria. Como vocês estão suas vagabunda, hein? Ah, cadê as puta do karaokê? É você? Como você tá com a minha rola? Sua vagabunda. Funciona mesmo, hein, cara? Caralho, eu vou ficar banhendo essa porra aqui. Fala, gordão. Como você tá? Tudo bem? Sua esposa, namorada? Que legal. Doi, gordinho. Faz meia nove, faz um oito. Cala a boca, vagabunda. Duvide o quê? Olá, boa noite. Caralho, cara, eu tô tenso. O que foi muito bem mesmo? Carro. Ah, eu posso falar, eu tô namorando uma mulher muito rica. Muito rica. Muito rica. E o pai dela tem um Alan de Rover e um Porsche. E eu tenho um Sandero. Só que quando eu tô na casa dela, eu fico usando o carro do pai dela. Só que ele deixa o carro. O carro é super tranquilo, gente fina. Só que aí, o que eu faço? Eu só pego o carro quando o tanque tá cheio. Aí eu entro no carro, eu olho, eu falo, não, não tá cheio. Aí eu volto, eu falo, não, eu vou comer o mesmo, que eu preciso ver que tá com uns barulhos no meu carro. Porque eu tenho medo de dar uma estralada. Tenho medo de dar uma estralada no meu carro. Funciona mais, eu acho que eu vou seguir assim. Eu não sei se é minha voz. Cala a boca, moça do karaokê. Proxintunta. Eu queria chamar minha irmã, mas ela morreu. Olha aí, grão. Não, meu carro é foda nisso, né? Que carro você tem? Carro, moça, cantando vídeo o quê? Não? Que bom. Quem que tá dando essa risada? Deixa eu sair, eu quero saber o carro só da primeira fileira. Tem carro, amigo? Qual que é teu carro? Eu tenho uma Tucson. Uma Tucson. Caralho, hein? Caralho, tá rindo. Que carro você tem? Um Corolla. Um Corolla. Caralho. Que ricão vocês são, né? Que carro que você tem? Nenhum. Que carro você tem? Nenhum. Você? Não tem? Você? Nenhum também. Você? Um Polo. Mas calma, o novo ou o velho? É o novo. É o novo. Ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica. Legal. Ah, é difícil às vezes, né? Sem a voz dele. Vão rir na casa do caralho. Ele é tipo o nosso Adressi Gonçalves, né? Eu acho legal pra caralho. E tu? Vocês são o quê? Marino e mulher? Marino e mulher. Legal. Quanto tempo junto? Quatorze. Quatorze. Que carro você tem? Kix. Um Kix. Olha, você é cuzão de rir disso, né, Tuxo? A vida não sorri pra todo mundo, não, viu? Deixa o cara no Kix, maluco. O Kix é maneiro. O Kix é maneiro, né? Ou não? Tô te defendendo à toa aqui. O Kix é tipo o Uno da Nissan, não é? Eu gosto do Kix. Eu acho maneiro também. Deixa eu ver o próximo aqui. Livre essa porra. Eu não consigo ver a próxima. Ciúme. Ah, boa. Minha mulher é muito ciúme. Vou falar de ciúme. Ela é ciumenta? Não? Que bom. Não precisa. Legal. Deixa eu falar uma coisa. Não, a minha mulher é muito ciumenta. Outro dia, eu juro por Deus que é verdade, ela é médica. Alguém me segue no Instagram? Minha companhia, vocês sabem. Ela é médica. Ela é doentaça, eu juro pra você. Ela é muito tipo ela ficar vendo batimento cardíaco às vezes. Ela tem o ciúme de uns bagulho nada a ver. Esses dias, ela tava com ciúme de mim porque eu marquei Rodrigo Capella num meme do Cafá Gestando e não marquei ela. Marquei ela num meme de Instagram. Aí ela viu, ela falou, você marcou Rodrigo no Instagram? Falei, marquei. Ela falou, e você não me marcou? Falei, não. Ela falou, você não me ama mais, é isso. Instagram virou motivo pra ter ciúme. Se ela me visse aqui agora, porque você é bem gostosa. Mas se ela me visse aqui agora, ela não gosta dessas brincadeiras não que eu falo no show. Ela não gosta. A outra mulher era lésbica, foda-se. Ela nem ligava. A outra mulher não tinha ciúme de porra nenhuma. Eu traí, ela perdoava. A atual não, a porra não deixa pra brincadeira não. Mas eu também não traio. O pai dela tem um Porsche, né? Eu não vou... Eu não vou ficar traindo uma pessoa que o pai tem um Porsche, né? Sabe quando eu vou arrumar outro na vida desse? Nunca. Vai que eu como alguém que o pai tem um Kix. Eu não quero. Eu que não quero essa porra. E essa eu nem precisei da voz. Vai tomar no cu. Tudo bem, calma. Eu vou ficar nervoso. Tá indo bem, eu fico nervoso. Não tá responsabilidade. Tudo bem, moça? Não tá rindo? Tá tudo bem? Você tem um Kix também? O que foi? Seu namorado? Legal. Que carro que vocês têm? Nenhum. Vocês vieram pagar como? De carro emprestado. De carro emprestado. Onde vocês moram? No Itaim. No Itaim. Boa, boa pra vocês. Quem falou essa? Você, amor? Obrigado. Itaim, Itaim ou Itaim Paulista? Itaim, Bibi? Esse carro. Eu acho que é mentira. Ninguém do Itaim não vai ter carro, mas tudo bem. O dono sabe que vocês estão com o carro? Isso é muito importante ser levantado com essa questão. Que bom. Que carro que é que vocês têm emprestado? Picanto. Aí vocês rinem. Vocês são umas fogosas, né? O picanto é teu ou não, né? E aí tudo bem. Ela fala, ah, eu vim com o picanto de outra pessoa. Você tem ciúme dela? Deveria, deveria, mas não é? Tem ciúme dele? Amor, é tipo roubar um Kix. Ninguém quer, tá? Ninguém quer. Fica tranquilo, tá? Ninguém vai roubar de você. Brincadeira, hein, Kix? Trabalha do quê, Kix? Funcionário público. Funcionário público. Qual a área? Pendi reclamação. Mas... Telemarco. Telemarco. É Rinodê, Rinodê, Rinodê. Saque da Rinodê. É o saque da Rinodê! Ayrton Senna. Boa salva de palmas para Ayrton Senna. Pô, é o cara que comia a xuxa e a galiceu ao mesmo tempo. Tem que respeitar Ayrton Senna. Eu confesso, a galera trata o Ayrton Senna, o ídolo Ayrton Senna e tal. Eu não acompanho corrida. Confesso, eu não vejo muita graça, graça na Ayrton Senna. É porque eu não acompanho. Então a galera que é ídolo de umas pessoas, que não é ídolo de outras. Eu confesso, quem é que gosta de Fórmula 1? Fórmula 1, legal. O maluco da Tucson, aqui pra você. É o outro irmão ali. Acompanha a Fórmula 1? Bom. Você gosta mesmo de ficar vendo os carros fazendo assim? Porque eu não vejo a menor graça. Meu pai sentava de domingo e falava, vamos ver a Fórmula 1? Fala, vamos pai. Aí sentava os dois assim. Aí o carro ia girar. Aí 30 minutos eu falava, o que que tá acontecendo? Ele falou, o Verstappen bateu. Fala, ah tá. Falei, mas eles só giram aqui? Porque seria legal se eles saíssem na rua, pegassem a 23, tá ligado? No meio do tram. Eu ia gostar. Pô, imagina o Senna e o Kix. Ia ser do caralho. Kix passando o Senna, a Senna passando o Kix. O Senna passando a Rola na Xuxa e na Galisteu. E todo mundo se passando. Passando pelo Itaim, roubando o carro junto com eles. Porra. Carton Senna é do Brasil. Aí o cara fala, não, mas nunca mais no domingo vamos cantar o hino nacional na televisão. Aí entrou o Bolsonaro, chuva, senhor Senna. Aí o cara vai até cantar o hino. Todo mundo fala, não quero. Que é ruim. Ayrton Senna, eu confesso, porra. Galera, eu respeito muito a Ayrton Senna. Grande piloto, bateu na curva, morreu. Morreu fazendo o que amar. Eu tô tentando, calma. Eu vou achar alguma coisa que minha luz já acendeu. Eu preciso ir embora. Ah, tem um... Eu assisti o documentário. Tem um vídeo que é muito bom, que ele bate com uma puta porrada. O Galvão Bono é um idiota. Ele dá uma porrada a 400 km por hora. Aí ele fala assim, ó. Aí o Galvão fala, ele se mexeu! Fala assim, quando a barra entrou na cabeça dele. Essa foi cruel, né? Vou tentar de outro jeito. Ayrton Senna tomou com a barra na testa. Fala assim, se estribuchando, parecia a gorda de o Taim. Olha essa loucura. Tchau, senhores. Boa noite. Entendem. Quem que eu chamo agora? Quem que tá na B? Ah! Tchau, senhores. E ele? Eu quero que recebam com muitos gritos e muitos aplausos o carioca Nigel Goodman! E aí, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Todo mundo bem? Menos Ayrton Senna que morreu, não é não? Infelizmente, não deu pra ele. Mas foi bom, foi bom. Porque tem que morrer um de vez em quando. Pra poder ter emoção. Porque se não morresse, não tinha emoção. Porque você olhava os caras fazendo aquilo e falava, essa porra é fácil. Qualquer um faz. Aí morre uma estrela e tu fala, não, realmente é muito perigo. Esses caras tão dando a vida aí, tá ligado? Porque dirigir rápido por dirigir rápido, eu já peguei muito Uber, tá ligado? E é mais emocionante porque tu tá lá dentro. A Fórmula 1 tinha que ter isso, tinha que ter dois lugares. E aí uma pessoa que não tá nem competindo, tá ligado? Ia ser do caralho! Sortia onda arquibancada, tu não veio ver? Senta aqui e vem agora essa porra! E bota esses caras mesmo pra ir narrando a corrida, ia dar mais emoção, tá ligado? Caralho, caralho, vai ver a curva, vai ver a curva. Deu, 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 vai, 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 vai. Ultrapassa ele, irmão, ultrapassa. É foda isso. Tinha que ter o Fórmula 1 junto com os caras de Fórmula 1 de moto, tá ligado? Que é tipo a Fórmula 1, só que é na moto e ninguém se importa. E... Escolheu o veículo errado. E aí o Fórmula 1 de moto tinha que ser ao mesmo tempo do Fórmula 1 de carro. Só que eles dirigiriam entre os Fórmula 1, tá ligado? E se um Fórmula 1 tenta ultrapassar o outro, ele vai buzinando. Então ia ficar todos os Fórmula 1 na esquerda, os caras ali. E aí a Ayrton Senna vinha, o cara chutava o espelho dele, entendeu? E aí ele tinha que parar no boxe. Já tentou dirigir teu carro no meio de duas pistas buzinando pra ver se pode? Porque pra moto pode, às vezes pode pro carro também. Falta você acreditar, irmão. Vacina! Tomei outro dia! Porra, que bom esse tema. Porque adulto toma vacina, tá ligado? Juro pra vocês, juro. Eu levei um bebê, que eu tive um filho aí. E aí eu levei ele pra vacinar. Tive mesmo. Qual que é a graça? Sério, se você transa sem camisinha, acontece, tá ligado? Só a prova viva disso aí. E aí existe vacina de adulto. De verdade, você chega lá e aí você vai levar o bebê pra vacinar. A pessoa pergunta, e tu as vacinas? E tu? E como assim? Tô adulto já, porra. Já consegui, tá ligado? Se eu não tô com uma paralisia infantil, agora que eu não sou mais infantil, que não vai acontecer. Não tem a paralisia adulta, tá ligado? Só o Chaves que faz. Mas por que o Chaves fingia que era criança? Então era paralisia infantil ainda pra ele. Essa aí eu fui longe nessa piada aí. Mas então, e aí tu toma vacina adulta. Os caras tem lá, a carteirinha continua com vacina da criança. Dá pra você e ela diz quais são as que você tem que tomar. E aí, por exemplo, febre amarela você tem que tomar. Tétano você tem que tomar também. Entendeu? Umas outras que eu não me lembro qual é. Eu só falei pra mim, vai dando aí, o que tiver que dar, vai dando. Eu vou ter que trazer a criança e já tomar as minhas juntas. Igual, a única diferença é que ela dá em você com mais má vontade. No bebê é todo um cuidado, tá ligado? E vem com cuidado, encosta ali a vacina, o bebê tem que estar calminho. E você meio que for, sabe? Pá, uma mão só o negócio. Parece que tá aplicando droga, tá ligado? E você, rafolda-se. Vamos mudar. O buraco negro. Porra, é que tema, né? Os caras tiraram a fotografia dele outro dia, irmão. E aí a galera ficou muito impressionada. Você não tem noção de quanta ciência precisou pra conseguir ser isso? Aí ninguém nunca tinha conseguido tirar a foto do buraco. Porque o buraco negro, ele suga. Toda a luz que tem em volta dele, ele suga. Então, tu sabe como é que é difícil pra tirar uma fotografia do buraco negro? E aí conseguiram tirar a fotografia. Olha uma merda a fotografia. Olha uma merda. Não, mas é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil tirar. É que nem, sei lá, você pega pra tirar uma fotografia do... Você junta... Uma fotografia dos filhos do Luciano Huck tomando banho pelado num riacho. Muito difícil. Mas só porque é difícil não quer dizer que vai ser uma boa fotografia de você tirar. Até porque tu vai preso, tá ligado? Imagina você se explicando pra alguém por que você tem uma fotografia dos filhos do Luciano Huck pelado num riacho. Tu sabe, policial, a tecnologia que eu precisei pra tirar essa fotografia aqui? Não justifica não uma boa fotografia. Quantos likes tu acha que ia ter o buraco negro se ele tivesse uma conta no Instagram? Muito poucos. A fotografia de longe, meio desfocada. Aí tu fala isso, aí tu fala assim, mas tu sabe quanto é que foi a ciência pra tirar essa fotografia do buraco negro? Não tem piada mais. Porque o buraco negro sugou a graça de todas as piadas que estão em volta dele. O buraco negro suga. Eu gosto muito das pessoas que falam, tipo, mas tu sabia que se você chegasse perto de um buraco negro? Eu falo, não. Não vai acontecer, porque nem você são um astronauta, tá ligado? A gente é duas pessoas bêbadas falando de buraco negro no bar. Não, não. Mas se algum dia o ser humano, ele inventar, não vai acontecer. A gente vai estar morto já. Não vai. É só com tristeza essa conversa. Você nunca vai conseguir, irmão. Talvez você nem viaje pra fora do Brasil, tá ligado? Não vamos pensar no espaço. Não vamos pensar tão alto. Vamos tentar a Europa primeiro. Quem sabe se um dia aí você chegar na Europa e tiver um buraco lá na Europa, um buraco europeu. Como é que é cair dentro deles? Não sei. Vamos sonhar com isso. É... Eu tenho mais? Não tenho? Eu posso virar esse papel mais uma vez? Vou virar o papel, hein? Canhoto. Canhoto é louco. É quem não é a pessoa que usa a mão direita, só que ela usa a mão esquerda, galera. A pessoa que botou essa palavra lá tinha muita esperança que alguma coisa ia acontecer disso, tá ligado? Porque, porra, o cara falou não, agora vamos ver esses moleques aí, né? Vamos, moleque, não improviso com qualquer coisa. Agora aqui, olha só. Será que esses caras são capaz? Com a mão esquerda, moleque. É foda isso. Quando eu era adolescente, quebrei a mão direita. Aprendi a bater punheta com a outra. Foi muito difícil. Mas, até hoje eu agradeço a habilidade, tá ligado? Porque aí você pode trocar o mouse de mão, entendeu? E eu continuo normalmente, tá ligado? Como se nem tivesse parado. Não foi pra lugar nenhum. Acabou os temas, irmão. Acabou o tema? Eu vou voltar no tema antigo. Posso voltar no tema antigo? Vou voltar no tema antigo, então. Acabou os temas? Foda-se. Vou voltar no tema antigo. Neila Torraca. Porra! De todos os temas antigos que eu podia voltar, irmão. Neila Torraca. Neila Torraca tá fazendo propaganda. Tu não sabia? Ele tá fazendo propaganda daquela ótica de velho que tu ganha o desconto de acordo com a tua idade. E é uma... Eu quero muito ir lá quando eu for muito velho, meu irmão. Mas eu quero ir, tipo assim, depois dos 100 anos. Tipo, 110 anos. Que aí eu vou ter 110% de desconto. Que eu vou chegar pro cara e falar eu quero esse óculos e 10 reais, irmão. Foda-se, eu sou velho. E aí o cara vai ter que me dar porque é o desconto que eles inventaram. Eu não sabia que você ia viver tanto tempo, tá ligado? Foda-se, eu vivi só pra isso, irmão. Vivi só pra isso. Só pra ver tua cara nesse momento. E aí o cara vai... Ah, foda-se, vai me dar o dinheiro. Eu falo, ah, a gente tem que... Porra, é a promoção, né, não? E aí eu vou sair da loja, vou voltar de novo. Eu falo, eu quero outro óculos. Continuo o velho. Foda-se, tô a promoção. E aí o... Nesse ano, sim, o Neila Torraca vai estar morto. Infelizmente. E o... Eu acho que quem morrer primeiro, o Neila Torraca ou o Neymato Grosso, o outro assume. Então ele não acha? E a gente nem vai perceber. O Neila Torraca morreu. Bota o Neymato Grosso na novela. Ó o Neila. Nem era o trocadilho. Eu fiz sem querer. Acredita nisso? Eu falei, as pessoas riram, mas riram com um desprezo. Assim, ah, não. Que isso, não. Não acredito. E não acredito também. Foi sem querer. Juro pra vocês. Fica até impressionante. Eu tenho que chamar agora a... Pedro Lemos? É Pedro Lemos? Pedro Lemos, vem pra cá. Bata um palma, porra. Nigel, hein? Muito bem. Não, relaxa. Tudo bem. Eu vou me achar aqui. Não se preocupe. Ai, ai. Que droga. Neila Torraca. Muito bem. Alguém mais aqui tem dúvida sobre a sua opção sexual? Não? Não que eu tenha, mas o Neila Torraca aparentemente tem. Não? Ou será que ele tem certeza que ele é gay? Não. Fico puto que obrigam alguém a sair do armário. Já viu isso? Não, se é gay, sai do armário. Às vezes o cara não quer sair do armário. Ele só quer ficar ali dele. Comer uns caras em segredo. Tem que assumir que você come caro. Não, não. Não tô de boa. Mas tu não vai achar que você come mina. Mas tudo bem. Não tem problema. Se tiver algum gay aqui que tá dentro do armário, fica dentro do armário. Não vai sair não, cara. Ótima escolha pra fechar o show. Obrigado, gente. Vocês são ótimos. Muito obrigado. Vamos ver aqui. E aí, o que agora? Eu não tava vendo. Filho, foi já? Faz tempo? Desculpa, moça. Não tava vendo o show. Divórcio, já foi? Já. Mais um cinco? Vocês querem me ajudar? Chinelo. Já? Nossa, sistema ruim que vocês escolheram, hein? Vai se fuder. Criança, já? Vai se foder. Ciúme. Ah, estão chegando. Ayrton Senna. Poderia fazer que nem o Ayrton Senna e sair de mansinho agora, hein? Mas tudo bem. Melhor não. Assim, eu vou fazer bem devagar que nem o tempo acaba. Eu não preciso fazer mais. Buraco negro. Lendas urbanas? É isso? Mas isso eu não quero. Vou passar mais um. Enfermeiro. Muito bem. Profissão nobre. Enfermeiro. A pessoa que... Não tem culhão de ser médico, mas quer usar branco. Então ela vai... Tem algum enfermeiro aí? Tem. Você é enfermeira? Muito bem. Vamos conversar, então. Como é que é o seu nome? Raíssa. Raíssa. Você é enfermeira há quanto tempo? Dois anos. Dois anos? Você já está com esse amor profundo pela profissão? Ponto de brigar com as pessoas? Muito bem. Qual foi a coisa mais legal que você já fez em uma enfermaria? Maneira a sua profissão, né? Vai, Raíssa. O que você faz no seu dia a dia? Você dá vacina? Você deu vacina no Nigel? Não? Não dá vacina? Você mede pressão das pessoas? Sim. Legal, importante isso. Muito bem. Você temperatura? Tira também? Sim. Sim, tá. Duas coisas muito boas, por enquanto. Parece uma profissão cheia de aventuras. Até então... O que mais? O que você mais gosta de fazer no seu trabalho? Além da hora do almoço? Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas? Você tá sendo tão vaga que eu acho que você nem é a enfermeira, de verdade. Raíssa, me ajuda, Raíssa. Ah, gente, não sei, só. A gente faz medicação, a gente colhe sangue... Uhum. Tá. Você trabalha aonde? Pra eu nunca chegar perto. Beneficência portuguesa. Beneficência portuguesa, fica aonde isso? Navergueiro. Navergueiro? Muito bem. É colégio... É colégio não. É hospital de gente rica? É. É? Galera, foi revoltada com você aqui, você viu, né? É, é. É sim. 100 reais pra tirar sangue naquela porra. Muito bem, Raíssa. O que que te apaixonou na enfermagem? Pra você seguir. Isso? Das pessoas ricas, no caso. Sim, melhor, né? Quê? Raíssa! Eu já fui no hospital público. Eu já fui no hospital público. É cruel. É cruel, mas você podia ir lá ajudar as pessoas, é que não? É cruel porque só tem pau no cu lá dentro, tá ligado? Os maneiros estão tudo no hospital de rico, tá ligado? Pobre tem umas feridas violentas, assim, as coisas nojentas. Rico dá um espirro, vou no pronto-socorro, tá ligado? Legal, Raíssa, muito bom. Há mais alguma enfermeira aqui? Algum enfermeiro? Tem muito enfermeiro homem, Raíssa? Gay. Gay? Você tá com opiniões polêmicas hoje, hein, Raíssa? Eu vou dizer que me sinto no caso de família agora. É verdade, não tem muito homem. Não tem muito homem? E os que tem são gays? Mulher e gay. Mulher e gay? Interessante. Você acha que eles são gays porque eles estão num hospital de rico? Não, né? Não? Você acha que no hospital de pobre também tem enfermeiro gay? Não tem, hein, moça? Como é que você sabe se eu nunca fui lá? Não é porque tem. Certeza? Acho que sim. Alguém já foi no hospital público pra... Não? Você já foi, moça? Já. Já. Seus pais são médicos? Agora a gente vai ter o confronto de gerações. E é. Seus pais são médicos em qual hospital? Não pode falar? Da HC. Da HC? Alguém aqui é da minha faixa de... Posto de saúde? Um... SUS? Alguém trabalha no SUS aqui? Não? Deixa eu falar. Eu não tenho um plano de saúde. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo? Você me diz um plano de saúde bom? Sim. Qual que é um bom plano de saúde? Quanto custa um bom plano de saúde? Pra uma pessoa assim como eu. Julgue como você quiser. Ah, diabetes, pressão alta, infarto aos 35. Manda ver. Quanto que eu vou precisar gastar num plano de saúde? Você é filha de médico? Aparentemente é enfermeira. Eu não vou conseguir perguntar pra ela, porque ela não sabe muita coisa. Você não sabe nada? O que você faz? Eu sou bancária. Você é bancária? Ah, você devia saber. Banco. É. Ah, deve ter alguma coisa a ver. Não, são uns 400 reais. Uns 400 reais? Mais? Mais? Eu achei um absurdo o 400 já. O que eu tô fazendo aqui? Meu, 700 reais? 700? Vamos abrir o Fórum Mundial da Saúde aqui e vamos discutir? É isso? A galera ficou revoltada. 400 é um absurdo. Raíssa, plano de saúde, quanto custa? Ah, não sei, mas acho que é uns 800 reais por aí. 800 reais? Quem tem plano de saúde a levantar a mão? Como vocês conseguem fazer? Empresa? Ô, Patrick, vamos abrir um plano de saúde aqui pro Clube do Minhoca? Beleza. Muito bem, eu vou virar mais um aqui. Gostei. Roberto Carlos. Vocês preferem um cantor ou um jogador de futebol? Cantor. Só dois. Cantor. 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 Se decidam! Cantor. 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 Fala do meu vizinho, Roberto Carlos. Ele é um filho da puta, maluco. Você não tem ideia. Não. O maluco não tem uma perna. Só usa branco. E bate falta como ninguém. Ele é ótimo, cara. Incrível. Muito bom. Ah, tá bom, né? Obrigado, pessoal. Boa noite. Os Pedro Lemos. Vamos para o Patrick Maia. Rodrigo Marques. Até chegaram aqui, né? Por favor. Mais aplausos para Pedrinho Leminhos. E aí, pessoal? Isso aqui foi o cachorro ou foi vocês mesmo? Foi eu. Ah, bom. Foi mal. Ah, desculpe. Foi eu. Você tá sendo dublada? Pois é. E a cerveja? Caralho, mano. Ele não bebe de quinta, de quarta. Ele só tá de fim de semana agora. Ah, mandaram pra topa. Um chazinho. É que hoje é feriado, mas ele pega, ele é guarda noturno. Ele vai começar agora. As duas da manhã, ele tem turno. Ele fica ali no Itaú. Tem que pegar o pano e limpar aqui. Vamos passar uns temas aqui, gordinho? Ou vocês querem encerrar agora e parar igual o Pelé parou quando tava bom? Vamos em frente? Se querem ir embora, se quiser, pode ir embora. É, quem quer. A partir de agora, vocês podem ir embora, tá? Antes, não podia. Não, se vai continuar, todo mundo fica. Não, não, é pra ficar. Não vai ficar fazendo show com o pessoal levantando de bora. Exatamente. Não, é pra ficar. Só estamos falando que... Peraí, peraí, peraí. Fog morreu. Não, não, não. Você tá pegando o lanche. Ah, ele pegou o lanche? É, tem essa regra. Se ficou no chão, é do cachorro. E se você esquece algum bagulho aqui e é da hora, é nosso. São essas duas regras que tem no clube. Você tem uma hora pra voltar. Isso. É, você tem uma hora pra voltar. Outro dia, o cara chegou aqui, 10h15, falou, mano, minha prótese, gente. Não vi. Rocambole, você é de... Lá de onde é a terra do rocambole? Sabe onde é a terra do rocambole? Não, não, respeita, respeita. Eu sou do Recife e eu sou a terra do bolo de rolo. Ah, lá, não. Rocambole, não. Bolo de rolo. Ah, te fudei. Desculpa, gordinho. Vou ter que discordar de você pela primeira vez nesse palco aqui. Ó, nós dois somos assim, ó. Unha e carne. Mas nós vai brigar se você falar que aquela porra não é rocambole. Nós vai brigar, velho. É bem diferente o corte. Tipo assim, existe rocambole. Tá bom, então vamos fazer o nosso rocambole mais fino e falar que não é rocambole? Não. Não, mas então, não, não. A diferença é o seguinte. Existia o bolo de rolo. E aí vocês disseram, bora fuder e cagar o bolo de rolo cortando errado. Aí fizeram o rocambole. Cortando errado. Essa é a história. Esse que é o problema, é o corte. É, vocês cortam errado, o recheio errado. Ah, eu já falei sobre isso aqui. Até não na fogueira aqui. Você vai discutir com a... Tapioca, vocês não sabem como é tapioca aqui. Tu vai discutir com a puma. Abriu a tapioca na frente. A puma mandava até faquinha pra não cortar o rocambole. Sabe quantos bolos de rolo que eu comprei? Inúmeros. Quantos veio com faca? Nenhum. Amor ao cliente, vocês não têm isso. Sabe por quê? Porque o bolo de rolo desmancha. Ele não precisa de faca. Hoje é o programa... Eu tenho a torcida do bolo de rolo. Eu senti que tem uma galera que tá no time do bolo de rolo. Eu tô sentindo que a gente tá no programa da Marcia Gontmit. E o tema é... Ele acha que bolo de rolo é rocambole. Aqui em São Paulo, vocês... Aqui em São Paulo, vocês cagam as comidas nordestinas. Tapioca. Abriu da padaria lá na frente de casa. Tapioca. Tapioca. Fui lá. Isso aqui é uma tapioca de coco, queijo, manteiga e leite condensado. O cara disse, a gente não tem coco. Então, eu disse, vocês não têm tapioca. Tira essa placa. Porque não faz nem sentido você falar pra mim que vem em tapioca e você não tem coco. Ou você não se respeita. É um cachorro quente sem salsicha. É sushi sem arroz. É, tá certo. Não, não tem sentido, caralho. Não, mas peraí. Peraí, porque o cachorro quente tem margem pra muita interpretação. Tipo, cachorro quente em cada lugar é uma coisa. Aqui em São Paulo é tipo marmita. Marmita, marmita normal. Você pega, abre e vai pôr no tudo. Acho que é isso. Tudo, tudo o que tiver, tudo o que segurar. Em que momento, em que momento o purê apareceu no cachorro quente de vocês? O purê surgiu, eu vou te explicar. Não, isso é larica. É larica. É larica. Gordinho. É purê que sobrou do almoço. Não, Gordinho. Aí o maluco disse, porra, ficou massa e não derruba a batata palha. Vamos deixar. Eu posso te explicar? Não, não faz sentido. Posso te explicar? Vai, vem. Chegou o momento que a gente tava colocando tanta coisa avulsa no cachorro quente. Sim. Coisa avulsa, tipo ervilha. Ervilha é uma coisa avulsa, entendeu? E aí, vai vendo. O meu tem ervilha assim. Milho. Vinagrete. E aí vai pôr nas coisas e fica aquele monte de coisa. Aí você vem com purê e aí é uma argamassa que você só assenta. E aí você mantém tudo lá dentro pra quê? Pra prensar e ficar, tipo, dessa finura pesando um quilo e meio. Isso que é legal. Você fala, deixa eu pegar só meu cachorro quente. Caralho, mano. Mas isso já é outra comida. Mais denso que chumbo. É chumbo. Isso já é outra comida. Isso já é mais um cachorro quente. É comida.ez. É comprimido. É o cachorro quente zipado. Você passa pelo Wii Transfer. Tem que ter o Wii Rá pra poder comer. Vamos passar? Bom, minhas referências de informática. Ah, já passamos por essa, né? Já falou sobre isso aí que tem o Einstein Câncer. Quando virar mendigo e usar um patinete, o mundo vai comprar. Isso. Se você não tava aqui nessa hora, pergunta pro amigo aí do lado aí. Nossa, a gente arrebentou. Olha aí, olha aí. Vai passar a página. Pera aí que essa é a autocolante. Suss? Suss? Não. Já foi. É, fala lá. O pessoal não quer ouvir sobre o Suss, não. Tá puto. O pessoal tá puto. Eles tá puto. Não vou, não uso, não quero saber. Então... Agora, se você botar defeito no próximo tema também, a gente vai achar que você quer ir embora logo, mas não quer parecer o Chotão. Faça o... Ah, eu acho que esse também, não. E ele falou que todo mundo tem planta de saúde. Lógico que todo mundo tem planta de saúde. Aqui? Todo mundo tem planta de saúde? Roubo, gordinho. É, tem gente mentindo aqui. Roubo? Roubo. Tem gente roubando todo mundo tem planta de saúde? Como é que é isso? Roubo. Vamos descobrir. Terceiro iPhone já eu tô, hein? Caralho, é verdade. Virou um hobby teu, né? Mano, eu tô boy demais, velho. Tô com celular novo todo mês. E tu não manda atrás, não? Não tem esse negócio de procurar o celular? Não, então, já sei o que eu vou fazer agora. Eu fui roubar três... Me levaram três iPhones nos últimos seis meses. E aí teve... Teve uma vez que o cara tentou levar aqui no minhocão, né? Ele tava de bicicleta. Eu já contei essa história. Não fala isso, não. Fica como ele voltou. No final, eu levei a bicicleta embora pra casa. Acabou assim. O cara caiu no meio, devolveu o celular, foi embora a pé e eu peguei a bicicleta e dei pro meu portão. Mas aí, dessa vez, não acabou muito bem. O cara foi embora com o meu celular e tal. E aí, agora, eu tô pensando em pegar o meu celular, o novo que eu vou comprar. E aí, eu vou botar uma bombinha atrás. E aí, na hora que eu achar que tem alguém suspeito, eu vou acender a bombinha e vou ficar assim. E aí, quando o cara pegar, ele vai sair correndo. E aí, eu vou ficar só esperando. Oito, sete, seis, cinco. Aí, plau, explode. É uma bombinha muito forte que vai quebrar o quadril dele. Ele vai ficar dividido em dois. Mas por que a bomba explode em quatro? Porque eu contei errado, eu achei que ia durar mais. Eu não tenho experiência com bombinha. É a primeira vez que eu fiz. Mas tu perde o celular também, né? Não é muito boa a ideia. Não, mas eu foquei na vingança quando eu tive essa ideia, entendeu? Eu só fui roubado uma vez na minha vida. O cara roubou dois filmes. Passei um tempão na locadora escolhendo. Ele chegou e disse, passa a fita. Eu disse, bicho, Godzilla, lançamento. Ele roubou... Mano, que ladrão irresponsável roubando fita alugada. O fita alugada. Ele não sabe qual que é a multa. Na SMS, uma locadora lá perto de casa. E era dois lançamentos. Eu estava boyzão, não tinha nem catálogo. Eu estava de playboy mesmo. Quer catálogo? Eu disse, não precisa, já vi. Era Godzilla e eu não lembro o outro. Era tipo Godzilla, independente se dei. Era tipo antigo. O cachorro está pegando alguma coisa. O cachorro está bebo. É, o cachorro está roubando. É, a gente ensinou ele a achar droga na mochila dos outros, viu? Ele pega e leva para nós lá no camarim. Caralho, ele pegou mesmo o sanduíche. Ô, Fog. Ele está dentro do... Ô, Letícia, dá um sanduíche aqui para o menino aqui, ó. É para a pessoa de trás. Para o menino. Não, não deixa ele comer, não. Senão ele caga a minha casa inteira. Esse hambúrguer faz muito mal. Brincadeira. É... É nada. É só o que eu como, cara. Eu só como isso há um ano e meio. Eu só como isso há um ano e meio. E estou com esse corpinho aqui, ó. Pergunte-me. Cara, que legal, velho. Na hora do tema roubo, o Fog vai e rouba o hambúrguer. Achei demais. Isso é Deus, né? Isso é Deus mostrando que o nosso trabalho está no caminho certo. É o cara que veste a camisa. Eu estou treinando ele. Não sei se Deus parou agora e mandou o Fog roubar o hambúrguer. Não sei se ele está com tanto time assim. Não, eu fico treinando ele. Tem a Somália, cheia das treta. Eu já combinei algumas palavras com ele para ele fazer uma coisa determinada, entendeu? Se você virar aqui, chupeta, você vai ver o que ele vai fazer. Pega o doce de leite lá, Letícia. E o pior é que Letícia está indo, meu. Ela vai voltar com o doce de leite e fala Por que o Patrick precisa disso? Eu só estou vendo um A. Apelidos. Apelidos. E aí, gordinho? Ah, eu me fudi muito. Porque não que meu olho tenha diminuído, mas eu cresci em volta dele, tá ligado? Quando eu era pequeno, Jesus. Meu olho era ponto de referência. Fora uma pouco de uma época difícil. E eu tinha um pau grande e queria avisar para as pessoas. Mas é muito ruim. A pessoa foca no olho, né? Exato. Era uma criança. Eu não tinha nada na minha vida, assim. Só a parte do olho. E era bem difícil. Você tinha aqui na praia de nudismo, que a pessoa ia falar assim, Eita porra! Eita porra! Eita porra, caralho! Eita porra! Era a minha única tentativa de defesa. Não fazia nem sentido. Vamos mudar de tema. Até mexeu comigo. Ô, louco, gente! Tá tudo bem? Ah, eu já tive um apelido. Eu era... Deixa eu lembrar. Eu já fui a galera do Patins, né? Ah, mano. Eu era o de menor. Eu era o de menor. Porque eu era de menor, né? Não fazia sentido. Todo mundo era de maior? Não. Era estranho, né? Estranho. Todo mundo tinha 14, 14, 14. Eu tinha um 12. Não, é porque seria estranho. Aí eu era o de menor. Seria estranho também se você tivesse, tipo, 8 e todos os outros caras, tipo, 35. Seria uma... Fala, mano, o que que acontecia nesses rolê? Ah, a gente dava uns saltos. Ah. Eu nunca tive apelido, mas eu dava muito apelido bom, velho. Nossa, Leitão. O que a gente chama de Leitão até hoje? Kaysara. Dilon. Frango. Asa Delta. Susan Chernobyl. Não, explica a Asa Delta. Explica a Asa Delta. Por que eu acolhido o cara da Asa Delta? A Susan Chernobyl era mancada, que era uma menina que ela tinha um problema em cair o cabelo. Eu tô falando, mano, isso é culpa do Patrick da sexta série. É com ele que vocês estão falando. E o vomitinho, que era o Vitinho que vomitou uma vez e virou vomitinho. Pra sempre. No colégio, quando acontece uma coisa só, fodeu, né? Pra sempre, pra sempre. Uma coisa, uma coisa. Teve uma menina que, tipo, na primeira aula, na faculdade, ela falou assim, professor, e você sugere uma abordagem mais ousada? Aí todo mundo chamou ela de ousada pra sempre. Até hoje, até hoje. Desde 2004. E aí eu nunca tive apelido. Aí os caras estavam putos, que nunca nenhum apelido tinha pegado em mim. E eles falaram, agora você tem um apelido. Eu falei, qual que é o apelido? Nenhum apelido não pega em mim. Eles falaram, seu apelido é cara de cu. Aí eu falei, não vai pegar. Aí os caras, ah, cara de cu. E pegou? Durante a sétima C e a oitava B, eu fui o cara de cu. Era um péssimo apelido. Eu tava lembrando aqui, que eu acho que eu não tinha... Os caras me chamavam de CC. O pessoal, tá com quem? Com CC. Tem cara de cu. Caralho. Aí tu dizia, não é que eu cheiro mal, é que eu tenho uma cara de cu. Aí a pessoa fala, ainda bem. Tá bom aqui, eu só tenho cara de cu. Mas não é um cu que fede. Tinha que explicar isso também. Que às vezes podia ser um combo. Porque se tu fede e tem a cara de cu, é o melhor apelido da história. Eu tenho um amigo meu, que quando ele... O apelido dele, a gente chama ele de abacate. Porque... Não é que ele chama de abacate, a gente fala que ele virou abacate, porque ele é... Ele é daltônico. Aí quando ele fica com raiva, ele é muito branco, ele fica vermelho. Aí como ele é daltônico, o abacate... É isso. É se esconfunde a cabeça dele. Vamos mudar aí. As pessoas que tem nome difícil também tem apelido. Meu tio, o apelido dele é Dinho. Tio Dinho. Tio Dinho? Meu tio Dinho. Eu descobri quando eu tinha só 16 anos que o meu tio Dinho, na verdade, chamava Mercelando. A minha avó, eu tenho uma avó que é... Tem noção que pra chegar no Mercelando, teve que passar pelo Mercelando... Pra chegar no Dinho, por uma época, chamaram ele de Mercelandinho. Cadê o Mercelandinho? Aí depois falaram, vamos se livrar do Mercelando. E depois só Dinho. E ficou só Dinho. Eu tinha uma avó que era... Cláudia é o nome dela. Ela não tinha, não. Ela existe. Aí... Aí meu irmão, eu chamava ela de Biga. Aí é minha avó, Biga. Aí a gente tem outra avó. E aí parece que não tinha nome pra ela. Sabe como é o nome da minha outra avó? Que eu chamo desde pequeno, eu chamo até hoje, Vovó Outra. Juro! Ela tá viva ainda? Tá, Vovó Outra. Para com isso, antes dela morrer. Até hoje eu chamo ela de Vovó Outra. Ela liga, ela faz a casa, ela fala, meu neto, sou eu, Vovó Outra. Como é que tá a Vovó Outra? Ai, que dó. Ela aceitou. Eu só notei isso quando eu tinha uns 25 anos. Eu disse, gente, eu acho que isso não é legal, não. Cara... A gente está colocando ela em segundo plano. E ela sempre foi assim. Porque eu tenho a minha avó. Aí ela fala, mas tem outra? Tem, é... Minha avó morreu. Qual a biga? Não a outra. Isso. Vovó Outra. Tinha Marli... É Marli o nome dela. Não, não é Marli. Eu não lembro o nome dela. Olha isso. Caralho, caralho. Espero que ela não assista. Não, isso não vai pro ar, não, Patrícia. Agora vai. Não vai? Minha avó vai... Porra, vai ficar triste demais, Vovó Outra. Eu vou mandar o link pra ela. E ela é rica. A Vovó Outra venceu na vida. A Vovó Outra é rica? Porra, manda uma cobertura no Recife. A Vovó Outra é porra. A Vovó Outra é o território da Vovó Outra. Talvez tenha sido por isso que... Aquelas docas... Aquelas docas são da Vovó Outra. Ela manda nos tubarão lá de Recife e tudo. A minha avó? A Vovó Outra. Vixe, ela é tão quietinha. E a vizinha? Vizinha... Você já teve uma vizinha que você... É... Tivesse interesse em copular? Ah, eu tinha uma vizinha que ela ficava mostrando. É? Quer dizer, eu acho. Ah, o que aconteceu? A gente conversou sobre isso depois, ela disse que achava que era. Aí foi isso. Você achava que ela ficava se mostrando? Não, mas é porque a gente conversou sobre isso. Olha, Gordinho, desculpa. Eu vou falar que eu vi um binóculo na tua casa, viu? Mas ali foi porque eu levei um tiro. Você sabe disso. Peraí. Peraí que a noite tá cheia de revelações hoje. Tem a varanda lá em casa. O cara inventou que tomou um tiro pra explicar que tem um binóculo em casa. Não, não. Acompanhe. Tem uma varanda lá em casa. Esse é o programa da Marcha. Tem uma varanda lá em casa. Achei um binóculo na casa do meu amigo. E aí a gente tava fazendo um churrasco e de repente a gente começou a levar uns tiros de alguém com um sniper. Ah, eu tava nesse dia? Exato. Um sniper paulista. E ele com o rifle dele. Verdade. Ele atirava umas bolinhas de... Aquelas bolas de arma de... Essas armas... Isso, isso. Acertou um em mim. Eu era o alvo maior da varanda. Era o alvo maior da varanda. Mas recebi... Recebi a bala perdida. Isso foi muito engraçado quando ele tomou. Ele fez assim, ó. Ai. Ai, caralho. Aí a gente ficou olhando pra ele assim... E aí eu comprei um binóculo. Minha mãe também pediu. Eu fui na Argentina e falei... Mãe, o que você quer que eu compre a você da Argentina? Ela fez... Compre um binóculo pra mim. Eu nem sabia que a Argentina era conhecida por binóculo. Aí eu comprei dois. Elas já queriam. Aí eu disse, vou comprar aqui. Aí eu vou pegar o cara. Aí eu comprei o binóculo. A Argentina é a terra do binóculo? Não, não. Minha mãe viajou no meu neto. Sabe qual é o país que inventou o binóculo? Ela disse. Ela entendeu que ela quer um presente. Aí falou que era um binóculo. Mas você sabe qual é o país que inventou o binóculo? Não, eu comprei um binóculo argentino. É um binóculo do Messi. Eu acho que o país que inventou o binóculo é o país mais longe de todos que tem. Porque aí eles tinham preguiça de vir pra cá e eles falaram, a gente tem que inventar uma maneira de ver esses filha da puta daqui mesmo. Eu acho que é isso. Eu tô tentando. O show ainda não acabou pra mim, não. Tô lutando até o fim. Era vizinha, vizinha. Porque vizinha, tu falou do meu binóculo em casa? Então, tu falou que a vizinha se mostra. Porque às vezes as pessoas tentaram na vizinha, né? É, não, nunca tive, não. Eu também nunca encontrei uma vizinha que eu... Ah, não, a dona Eunice. Ah, ela fazia um brigadeiro tão bom. Uma vez eu derrubei um baseado. Eu tinha ganhado um baseado no... Agora é tarde, quando eu trabalhava. E aí eu levei o baseado pra casa. É a primeira vez que eu ia fumar um baseado na minha casa, que eu tava morando sozinho pela primeira vez. Sim. Aí eu cheguei na janela assim com o baseado. Será que eu nascendo? Eu morava no último andar. Aí bateu um vento no baseado. Pum, caiu o baseado na sacada da vizinha. Lá embaixo. Tum, caiu lá embaixo. E eu não conhecia ninguém. E pra ir lá na sacada tinha que passar pela casa dela. A única pessoa que podia pegar o baseado era a minha vizinha. E a única pessoa que podia ter derrubado um baseado lá era eu. E eu não sabia quem era meu vizinho de baixo. Podia ser tipo um chefe do Deike que perdeu o filho pra um traficante de maconha hoje de manhã. E aí eu bato na porta. Oi, caiu meu cigarro de droga. Pá, 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 pá. Eu não tinha ideia do que podia acontecer, mano. É. Eu não sabia quem que era meu vizinho. Cara, que... E aí o que eu fiz? Eu peguei um chapéu, taquei lá embaixo, pra ver se acertava em cima do baseado, pra falar pra quem atendesse a porta que eu tinha deixado meu chapéu cair lá embaixo. E eu tava torcendo pra ser uma senhora japonesa que eu já tinha visto andando por ali. Sim, na redondeza. Se fosse a senhora japonesa, ela não ia conseguir pular a mureta pra ir na sacadinha. E aí eu falei, se for ela, eu vou pedir pra pular. Eu pulo, pego o chapéu junto com o negócio. Na hora que eu abro, é uma universitária do Mackenzie que tá com a perna aqui alongando de tão... Tipo, ginasta que era... Paco. E aí eu falei, você podia pegar o negócio, pode deixar que eu pulo. Eu pulo lá. Ela falou, não, imagina. Eu falei, pulou o negócio, pegou, ponteu o chapéu. Me devolveu o chapéu. E eu falei, obrigado. E aí fechou a porta. E ficou o baseado lá. Aí eu subi. Cadê o baseado? Mackenzie, né? Cadê o baseado, gordinho? Não tava lá. Não tava lá. Eu encontrei essa menina depois. Passou umas três semanas. Louca, louca, louca no elevador. Ela tava parada assim, sozinha, assim, no elevador. Eu entrei e ela já tava assim, ó. Aí eu olhei pra ela, abri o olho e fez assim, ó. Oi. E continuou. Eu acho que ali foi o desfecho do negócio. Eu achei que ali tava resolvido. Aí foi aí. Tipo, ficou claro que você pegou o meu baseado, você fumou e agora você tá olhando pra minha cara e você não consegue esconder. E aí, passou duas semanas, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tu derrubou de novo? Cara, tu tem que parar de fumar na varana. E aí, dessa vez, eu fui lá e... Só fica sentadinho na cama. Às vezes, liga a TV. E dessa vez, eu fui lá e falei, olha, dessa vez eu derrubei mesmo um cigarro de droga. Você se incomoda de pegar lá pra mim? E ela foi lá e pegou... Tu chamou de cigarro de droga? Chamei. Por que tu chama o beck pelo CNPJ? Caralho, que porra é isso, irmão? Vamos zerar que nós já estamos há muito tempo nesse lugar. Vamos, vamos, vamos rápido. Despertador, odeio. Despertador, odeio. Ninguém bota despertador pra coisa boa, tipo despertador pra tocar punheta. Uou, deveria ter. Não, despertador é horrível. O despertador do meu celular tá tocando toda hora porque é o celular do meu pai e ele marca pra pôr colírio no olho do cachorro. E aí, a cada 40 minutos, pôr um colírio e o casu. E eu não tenho nem o colírio nem o casu, então eu não sei o que fazer. É, mas eu não gosto de despertador. Eu não gosto de acordar cedo. Galo é um bicho muito filha da puta, né? Ele acorda, acordei também, todo mundo filha da puta! Eu queria ter um galo só pra botar o despertador pra acordar antes dele. Sim, colocar o despertador na gaiola do galo. Aí quando ele olha, e aí, cadê teu sol? Caralho. Você viu aqui? Papapapa, pepeita e pouca merra merra! Caralho. Cabou, é o último tema. Não sei se eu consigo mais, Patrícia. Ó, tinha fila de banco. Filha de banco, já. Chato, chato, chato. Ninguém gosta. É, não, é... Filha de banco? Isso, chato. Próximo? Boa. Nossa, acho muito legal. Próximo? Dizem que a Revolução não vai ser televisionada, né? O que significa isso? É, porque eu acho que a Revolução... Vai ser uma desgraça tão grande que a gente não vai meter televisão até lá? Ou a gente não vai ver ela pela televisão? Mas tu acha que na Revolução vai ter que ter uma guerra pra ter outra Revolução? Você acha que não vai ter outra guerra? Eu acho difícil ter uma guerra quando tem story. Story? É, agora é fazendo story na trincheira. Você acha que ia ter... Tô louco, tô indo invadir a galera lá, arrasta o dedo pra cima, quem quiser ver. Mano, segue esse soldado aqui, velho, ele é foda. Funcional na guerra. Marca. Sargento, gente, segue o cabo aqui, ó. Caralho, velho. É que eu fiquei imaginando maravilhoso, mano. Caralho. O cara fazendo uma live dentro do tanque. Nos destaques, né, ele coloca, tipo, sniper, aí coloca no outro trincheira, aí no outro coloca baioneta. Baioneta. Ai, eu me diverti com a minha piada. Sou muito autossuficiente. É muito gostosa a sensação, né? Eu tô atrás dela também. E aí, o que mais que tem aqui, gordinho? Dor de barriga? Ah. Eu inventava que eu tinha quase toda semana pra minha mãe me buscar na escola. Dor de barriga? Professor, eu tô com dor de barriga legal pra minha mãe. A minha mãe ia lá, e aí eu ficava com cara de dor de barriga e ia pra casa. E tu já tinha cara de cu, né? Aí? Você viu logo, galera? Dizinho, eu fiquei com medo agora. Tipo, James Brown, né? Nessa época eu ainda não tinha esse apelido. E porra, velho, eu te dei mó apoio na hora que você se sentiu mal. Ô, gordinho, eu gosto pra caramba de você, tá ligado? Caralho, eu entendi. Eu só fui. Tem hora que você dá uns bagulhos. Não, nada muda. Eu vou na tua casa ainda hoje, mas... Aí! Olha a alegria da plateia. Olha só. Graças a Deus! Volta a karaokê! Volta a karaokê! Muito obrigado, hein, gente. Porra, foi. Zeramos, zeramos. Valeu, valeu. Muito legal hoje. Uma salva de palmas pros comediantes que se apresentaram hoje. É tanta gente que eu não vou pegar o celular pra lembrar mais do momento. Mas, é... Eu quero agradecer mesmo isso de verdade. Quero agradecer tanto a plateia quanto aos comediantes que vêm aqui. Porque esse projeto, ele só acontece porque a galera abraça. E é impressionante. A galera pede pra fazer esse show. E são comediantes que têm agenda foda por aí. E eles, tipo, gostam de priorizar e vêm aqui. Então isso é muito legal, né? A gente inventou isso aqui. Achou que só nós ia querer fazer. É, e hoje em dia tem uma porraia de gente realmente querendo. Fazer, a gente já tá botando listinha. É, mano. Tem mais de 30 no grupo. Mais de 30 já no grupo. Olha só que louco. E tá lotando sempre. Isso que é legal também. Tá lotando sempre. A gente tá botando vídeo do Na Fogueira toda semana lá no canal. Se vocês puderem entrar lá pra se inscrever, a gente tá botando documentário toda semana. Tá indo três vídeos. E tem o Show Na Fogueira que já virou uma playlist lá. E aí mostra todo mundo que se apresenta aqui. Inclusive, da semana passada é o Na Fogueira Maldita. Não sei se alguém tava aqui, mas foi o dia que deu tudo errado. Eu disse isso. Pra você ter uma ideia, o Flipchart caía as folhas na hora que a gente ia pegando. Porque ele não queria participar do show. Ele disse, não, não vou, não vou. Eu não quero mais. E aí em vez de esconder isso, a gente publicou pra mostrar que o projeto é de verdade. Então, é, voltem. Todo show é diferente. E esse show não vai acontecer nunca mais. Então que bacana que vocês estavam aqui. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem abraçado a ideia. Vocês realmente riram de verdade e levaram a sério o que a gente falou nisso. Muito obrigado mesmo. Uma salada de forma pra vocês. Vocês foram do caralho hoje. De verdade. Valeu mesmo. Entra depois lá no nosso site. Tem show pra caramba agora em maio. Tem, nossa, tem show pra cacete. Tem quartas 20, tem Nando Viana, Maurício Meirelles, tem Vitor Camejo com o solo a primeira vez. Tem o Empanar Rede toda terça. O Nil abriu a sessão extra agora. Tem o Nil Agra que vai fazer o show agora nessa sexta-feira amanhã, né? É, o show do Nil agora que é o show solo interativo que a batera escolhe o final. Depois de amanhã, hoje é quarta, né? Show solo, Black Mirror. O show do Nil é interativo, você decide pra onde o show vai. É um bagulho meio louco. E aí vai ser duas sessões, a segunda já tá vendendo. Então apareçam, se puder lembrar também de entrar no TripAdvisor e deixar um salve lá. Porque não é por nada não, mas faz 11 meses que nós estamos em primeiro em todas as categorias. A gente tá na frente do Allianz Parque. E graças ao FOG entramos em zoológico. A gente tá na frente do Simba Safari. Você tem noção que o Paul McCartney quase veio pra cá quando ele viu que a gente tava em primeiro na frente do Allianz Parque? Faltou isso aqui, faltou a gente mandar o e-mail mesmo e dar certo deles. Ah, e a abertura ia ser o karaokê. Olha que legal. Nossa, ia ser demais. Ia ser uma noite de emoção. Nossa senhora. Imagina, imagina o Paul McCartney esperando o povo baixar evidências. Só pra você saber, a gente... Ele tá falando, let's go, let's go, bitch. A gente já vendeu. Eu sei porque eu fiz a voz do Paul. Tu viu, Paul? O meu Paul falava bitch. Foi, foi muito. A gente vai ter que inventar pra ela. A gente vai ter que inventar pra ela. Igual inventa o pai pra criança e fala, não, quebrou, quebrou aquele lá. Já deu, já deu. Não, não, não vai pra praia hoje que tá na manutenção, sabe? A gente vai ter que inventar uma desculpa pra ela não cantar mais. Brincadeira, você tava cantando demais. Eu não vi, mas soube que... E é isso aí. E saiam com o lixo de vocês, por favor, que a gente não tem faxineiro aqui. E se deixar o lixo aí, a gente vai ver quanto tempo demora pro alumínio se devolpor. Nós vamos ver. Será que é 150 mil anos mesmo? Deixa essa porra aí. Então se você puder cuidar do seu perímetro aí, pegar o lixinho que tá aí, nós temos as duas latas lá embaixo. Tem uma lojinha também, a gente recebeu os lambilambes aqui se você quiser levar de recordação. Custa acho que 10 conto cada um e o elenco pode assinar. Tá bom? E a gente se encontra lá embaixo pra trocar ideia, tirar foto e tudo mais. Muito obrigado, voltem sempre. Valeu! Tchau!